Música Olá, estamos no Plenário Maruchous da Câmara de Vereadores daqui de São José dos Campos. Daqui a pouco terá início a 41ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. E como vocês que nos acompanham e já sabem, as sessões plenárias ocorrem duas vezes por semana. E os nossos vereadores se reúnem sempre às terças e quintas-feiras, sempre a partir das 17h30. Nas sessões ordinárias de terça-feira, são analisados e votados requerimentos e indicações. Tem também aquele momento, o tradicional pinga-fogo, no qual os 21 vereadores falam, discursam a respeito dos principais assuntos em pauta na cidade. E você, cidadão, pode e deve acompanhar as principais decisões que afetam o nosso dia a dia, também pelas redes sociais e pelo site do Legislativo. No Facebook é fácil, é só curtir a página da Câmara e acompanhar todas as postagens da nossa equipe de comunicação, que está online em tempo real. A Câmara também está presente no Twitter. Siga o nosso perfil e acompanhe o trabalho dos vereadores. E você, telespectador, pode rever programas e reportagens produzidas pela equipe da TV Câmara. É só acessar o nosso canal no YouTube. Neste canal, nós reorganizamos todas as nossas produções e cada programa ganhou a sua playlist. Lá você encontra os programas Cidade em Foco, com a palavra, visão parlamentar, retratos da cidade, além de audiências públicas, seminários e reportagens. Tudo a um clique. Daqui a pouco, então, terá início a 41ª Sessão Ordinária. Faremos um intervalo, voltamos em breve. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população. Convoco o senhor secretário, o vereador Carlinhos Chaca, para fazer verificação de presença. Presente-se os seguintes vereadores. Amélia Naomi, Willis, Luiz Carlos Mota, Macedo Basto, doutora Ângela, doutor Roniel, Carlinhos Chaca, Juvenil Silvério. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 41ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Questão de ordem, doutora Ângela. Questão de ordem, doutora Ângela. Senhora Presidente, eu queria que fosse incluído para a votação as seguintes indicações. 48, 78, 48, 79, 48, 80, 48, 81. E 48, 83, 48, 84, 48, 85, 48, 86, 48, 87. E o requerimento 22, 81. Em votação, requerimento da inclusão da doutora Ângela. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhora Presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos para o processo do pinga-fogo. Convoco a vereadora Renata Paiva para que faça uso regimental. A vereadora fez um requerimento na quinta-feira. Sobre o problema da água. E tem nos representado no Rio de Janeiro, São Paulo. Nas reuniões do Comitê de Bacias. Hoje teve uma reunião aqui em São José dos Campos. Então, com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa. A todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Funcionários, público que está aqui no plenário, assistindo essa sessão. Também aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Quero aqui fazer uma breve apresentação, uma prestação de contas. Afinal, eu tenho representado esta casa em inúmeros fóruns que têm participado, tanto aqui na região do Vale do Paraíba, quanto na região do Rio de Janeiro, Minas Gerais, percorrendo diversas cidades, debatendo a questão da transposição das águas do Rio Paraíba do Sul para atender o sistema cantareira em São Paulo, assim também como reunir esforços dos três estados para que a gente possa custear um grande programa de recuperação ambiental na bacia do Rio Paraíba do Sul, que hoje passa por um risco iminente de esvaziamento dos nossos reservatórios diante da grande crise que nós estamos enfrentando, a pior estiagem dos últimos 100 anos. Essa crise é cíclica. Nós sabemos que o clima tem períodos de seca, como tem períodos de cheia. Nós enfrentamos, na década de 50, em 55, uma crise semelhante a essa, mas o cenário que hoje nós estamos vivenciando é pior do que a crise de 55. Depois tivemos, novamente, em 2000, 2004, uma grande crise que se estendeu por toda a nossa bacia, onde os níveis dos nossos reservatórios chegaram a 14%. Hoje, infelizmente, a nossa realidade é bem pior do que foi apresentada nesses períodos críticos que nós vivemos há anos atrás. Com isso, eu vou fazer aqui uma prestação de contas aos vereadores, às vereadoras, a todos que nos assistem, por todas as vezes que representei esta casa, que quero aqui, inclusive, agradecer à presidente Amélia Naomi, em nome dela, todos os vereadores e vereadoras, que me confiaram essa missão. Manfra, por gentileza, se puder colocar, isso. Então, aqui começa a nossa luta pela bacia do Rio Paraíba do Sul. Desde 2009, assim que o governo de São Paulo anunciou a possibilidade de uma segunda transposição das nossas águas para atender a grande São Paulo, considerando que nós já temos a maior transposição do Brasil, ela é no mínimo cinco vezes maior do que a transposição do São Francisco para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, assim como nós, também não tem outra opção a não ser as águas do Rio Paraíba do Sul. Diferentemente de São Paulo, que tem lá os próprios arranjos que foram apresentados pelos estudos elaborados pelo governo de São Paulo, mais sete opções, além do Rio Paraíba. Mas em março, surpreendentemente, depois que nós assistimos, em outubro de 2013, e em dezembro de 2013, a apresentação final dos estudos que foram elaborados pelo governo de São Paulo, em Taubaté, em São Paulo, foi uma apresentação em outubro, em Taubaté, em final do ano de 2013, em São Paulo, na Sabesp, foi apresentada a opção do Rio Paraíba do Sul, que estava prevista para 2025 apenas. Porém, surpreendentemente, no dia 19 de março, um feriado, inclusive, aqui, municipal, nós fomos surpreendidos pela mídia nacional, tanto televisiva quanto impressa, de que o nosso governador Geraldo Alckmin havia ido até a Ana, pedido autorização para retirar água da represa do Jaguari, que é o nosso segundo maior reservatório, nós temos quatro, temos o reservatório de Paraibuna, que é o maior reservatório da bacia, temos o de Santa Branca, temos o do Jaguari e temos o do Funil. Os quatro reservatórios pertencem ao sistema de abastecimento do Rio Paraíba do Sul. Portanto, qualquer retirada de água do Rio Jaguari, que é um rio estadual, ou da represa do Jaguari, com certeza trará impactos no Rio Paraíba do Sul. Com isso, diante desta... Volta novamente, por favor. Com essa informação, nós imediatamente participamos, no dia 21, aqui não está, mas no dia 21, está no slide seguinte, acho, no dia 21 de março, no evento, no Codivap, em Campos do Jordão, onde eu usei a tribuna, falando com todos os prefeitos, alertando da responsabilidade que cada um tinha em homologar essa decisão do governo paulista. Sobretudo com relação aos impactos que isso poderia trazer para o Vale do Paraíba no sentido do abastecimento humano, no sentido ambiental e no sentido tanto social quanto econômico, considerando o crescimento do nosso Vale do Paraíba. Aí está no dia 21 de março, que eu estive na reunião dos prefeitos, usando a tribuna ali, inclusive. No dia 26, que está no slide anterior, eu estive na reunião do CBH, em Redenção da Serra. Naquela época, a represa do Paraibuna já estava bem baixo e os níveis dos reservatórios já apresentavam um nível de água surpreendente. Depois, no dia 25 de março, a presidente Dilma, Rousseff, esteve aqui. Tanto essa casa quanto uma comissão de vereadores encaminharam vários documentos a ela. Eu também entreguei pessoalmente um documento com várias considerações, inclusive pedindo a redução da vazão da transposição para o Rio de Janeiro nesse período de estiagem, até novembro, para que a gente pudesse preservar os níveis dos nossos reservatórios. Daí, logo em seguida, no final de março, a ONS, que é a Operadora Nacional do Sistema Elétrico, apresentou um gráfico e uma nota técnica, dizendo que se não fosse reduzido a vazão para o Rio de Janeiro, nós, com certeza, chegaríamos em novembro agora deste ano, próximo do 0% dos níveis dos nossos quatro reservatórios. Uma situação extremamente preocupante, mas que muita gente falou, como nós vamos chegar em novembro com os nossos reservatórios zerados, sendo que nós temos tanta água no Rio Paraíba. E aí, o próximo, participei depois numa outra plenária, discutindo a questão já da segunda transposição, em Guaratinguetá. Em seguida, no dia 31 de março, eu estive no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, numa audiência onde participou inúmeros deputados, inclusive a nossa presidente, Amélia Naomi, estava comigo nesse evento, com a participação da deputada Inês Pandeló, do deputado Carlos Mink e tantos outros deputados do Rio de Janeiro, debatendo a questão da segunda transposição e dos impactos que isso poderia trazer para o Vale do Paraíba e para o Rio de Janeiro também. Em abril... Por favor, o próximo. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, no Gaema, porque tive conhecimento que a Sabesp havia encaminhado para o Daie, aqui de Taubaté, o projeto da interligação, que o governo fala interligação, ele não fala transposição, para o sistema cantareira, através da represa do Jaguari. Sem estudos de impactos ambientais, sociais, econômicos, sem nenhum detalhamento, sem nenhuma medida compensatória, e, com isso, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública. E essa ação civil pública está sendo tramitada em diversas esferas do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo também, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Depois, no dia 10 de abril, eu estive em Volta Redonda, representando essa casa e o movimento suprapartidário em defesa da bacia, numa audiência pública promovida por vários municípios daquela região. Depois, no dia 11 de abril, nós tivemos aqui o encontro da frente dos vereadores, da região metropolitana do Vale do Paraíba, em parceria com o movimento suprapartidário em defesa da bacia, que nós reunimos 47 cidades, 160 vereadores, o maior encontro de vereadores, um marco histórico em defesa da bacia, do Rio Paraíba do Sul, aqui na cidade de São José dos Campos. Depois, no dia 16 de abril, eu estava na Câmara Municipal de Resende, no encontro dos municípios do Comitê de Agulhas Negras, debatendo também com inúmeros vereadores e deputados, está ali a deputada Inês Pandeló e outros, a questão dos impactos dessa transposição para o Vale e, consequentemente, para o Rio de Janeiro. O próximo, dia 25 de abril, eu estive em Santa Isabel, participando também com todos aqueles municípios ali de Santa Branca, municípios vizinhos, circo-vizinhos ali de Garatá, que também estão muito preocupados com essa questão, e, inclusive, a vereadora Amélia Naomi esteve presente nessa ocasião conosco também. Depois, no dia 7 de maio, nós estivemos em Muriaé, Minas Gerais, uma audiência pública realizada pelos deputados de Minas Gerais, a Frente Parlamentar de Minas, juntamente com a Frente Parlamentar do Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente vê aí os deputados do Rio, os deputados de Minas se mobilizando, e aqui, na região do Vale do Paraíba, na região paulista, nós, infelizmente, não tivemos a mesma sorte. Apenas aí uma grande mobilização da sociedade com o apoio dos vereadores da região do Vale do Paraíba. Volta novamente. No dia 15, eu estive em uma outra audiência pública em Aparecida, uma grande audiência também com a participação, foi na universidade lá, com uma grande participação de pessoas. No dia 20 de maio, eu estive no Seminário Nacional do Setor Elétrico, no Rio de Janeiro, no Serpa Sul, e lá também teve uma reunião ordinária do SEIVAP, onde nós construímos um manifesto em defesa da bacia do Rio Paraíba do Sul, que foi entregue para todos os órgãos, em nível federal, em nível estadual, e também regional da bacia do Rio Paraíba do Sul. No dia 28 de maio, nós estivemos na reunião ordinária do CBHPS, aqui em Guaratinguetá. Próximo. No dia 16 de maio, nós estivemos no Seminário em Mogi das Cruzes, onde tratamos das experiências com relação à discussão aqui no Vale do Paraíba, uma vez que o Alto Tietê, que representa aquela região mogiana, também deverá chegar em novembro próximo do zero, assim como nós, e também preocupados com a crise que aquela região deverá enfrentar. Próximo. Dia 21 de maio, nós estivemos em Lorena, numa outra audiência pública, também com a presença de inúmeros vereadores, lideranças da região, realizada ali na região de Lorena. Próximo. No dia 29 de maio, nós estivemos em Taubaté, também organizado pelos vereadores. Ali o nosso vereador, Jefferson Campos, que faz parte do movimento suprapartidário, inclusive, vereadora Amélia Naomi, que também nos acompanhou e estava presente nesta data, nesta audiência pública em Taubaté. Vamos lá? Depois, em Cruzeiro, nós também estivemos participando de uma audiência pública organizada pela Frente Parlamentar, com a presença de inúmeros vereadores de toda aquela região lá, do fundo do vale, de Bananal, Barreiro, Piquete, Silveiras, Canas, enfim, toda aquela região. Depois, no dia 31 de março, nós participamos, aqui na Univap, de um grande evento que foi promovido pela Associação Corredores Ecológicos, assim como participamos de um outro também promovido pelo Univap e pelo INPE, e pelo ITA, e com a participação da Prefeitura de São José dos Campos. Próximo. Em junho, nós realizamos uma grande manifestação em favor da bacia do Rio Paraná do Sul, e contrária à transposição, através de um abaixo-assinado eletrônico, que foi aprovado na plenária do dia 11 de abril, aqui nesta casa. Colhemos 15 mil assinaturas, com a ajuda de muita gente que contribuiu. E também, no dia 3 de junho, nós estivemos com a participação de inúmeros vereadores desta casa, a vereadora Amélia Naome, a doutora Ângela, Tonhão Dutra, Dilhermano Dier, participando, juntamente com outros vereadores, Ciborgue, Rogério Ciborgue também estava conosco, da entrega deste manifesto e desse abaixo-assinado no Colégio de Líderes, que nos recebeu na Assembleia Legislativa, onde nós tivemos a oportunidade de fazer um pronunciamento e a defesa da bacia, e explicar as implicações que essa segunda transposição poderia trazer para a nossa região do Vale do Paraíba. Daí, no dia 5 de junho, nós também participamos de uma ação lúdica, foi um abraço simbólico no Rio Paraíba do Sul, onde 40 municípios, no mesmo horário, às 10 horas da manhã, fizeram o mesmo evento em seus municípios, por onde corta o Rio Paraíba ou seus afluentes, com a participação de inúmeras pessoas, aqui tivemos inúmeros vereadores participando também, inclusive aqui de São José dos Campos, estava ali também o deputado Marco Aurélio. No dia 6 de junho, eu fui para São João da Barra, na divisa, fica no estado do Rio de Janeiro, fica lá onde o Rio Paraíba deságua no mar, na praia de Atafona, uma situação dramática que eu conheci, eu não tinha conhecimento dessa região. O Rio Paraíba está com o nível mais baixo da sua história. Para vocês terem uma ideia, a vazão do Rio Paraíba nessa região, normal, em tempos normais, é de 1.200 metros cúbicos por segundo. Hoje está a menos de 200 metros cúbicos por segundo. Inúmeros municípios com dificuldade de captação de água, principalmente naquela região próximo a Campos, São João da Barra e outros municípios aí, como São Fidelis, e o mar avançando cada vez mais para dentro do Rio Paraíba, e cidades que cortam ali, vizinhos tendo seus imóveis totalmente desmoronados. No dia 6, eu estava na audiência pública, organizada pela Frente de Deputados do Rio de Janeiro, na cidade de Campos de Goitacazes, uma audiência também extremamente importante, que teve uma divulgação na mídia nacional. Depois, no dia 9 de junho, eu fui à Brasília, e ali, usando a tribuna, na reunião ordinária do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, eu tive uma participação importante, representando essa casa e o movimento suprapartidário, defendendo a bacia do Rio Paraíba do Sul, e os impactos que essa segunda transposição poderá trazer para a nossa região, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para todas as cidades aqui, 180 municípios. No dia 10 de junho, eu participei de uma reunião na Agência Nacional das Águas, com o doutor Vicente Andreu, que está ali com a mão no queixo, ele é o presidente da ANA, juntamente, do lado, a representante do setor elétrico da bacia, ao lado dele, o secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, ao lado, o secretário, o presidente do CEIVAP, que é o comitê que integra a bacia, eu e mais outros representantes do Rio de Janeiro, onde nós propomos a construção de um pacto, de um novo pacto para a bacia do Rio Paraíba do Sul, reunindo os três estados com metas, para que cada um possa fazer a lição de casa e a gente possa realmente preservar e recuperar esse rio tão importante e tão estratégico para o desenvolvimento econômico do país, mas, sobretudo, para todas essas regiões que dependem da bacia do Rio Paraíba do Sul para sobreviver e para os demais usos também. Em agosto, eu estive no dia 6 de agosto, agora, recentemente, alguns dias atrás, no Ministério Público Estadual, no Gaema, doutor Laerte, doutor Jaime, fazendo uma denúncia, porque eu tive conhecimento, novamente, que o Açabesp havia entregue, junto com o Daê, o projeto de interligação do Jaguari para o sistema Cantareira, ao secretário executivo do Comitê de Bacias Hidrográficas do Paraíba do Sul, engenheiro Mostarda, que também é diretor do Daê na cidade de Taubaté, para que ele pudesse encaminhar esse documento à Câmara Técnica do CBH para que aprovasse, em apenas 15 dias, o projeto da transposição para São Paulo. Com isso, eu denunciei ao Ministério Público para intervir nesse prazo, principalmente, que é totalmente inconcebível, insuficiente, para um projeto dessa envergadura, com tantos impactos e tão complexo que não teria a mínima condição da Câmara Técnica avaliar em apenas 15 dias. No dia 8, eu fui convidada, representando o movimento, a participar de uma reunião em São Paulo, na Sabesp, com a presidente da Sabesp, doutora Dilma Pena. Juntamente, foram convidados mais quatro lideranças da região. Foi convidado o engenheiro Edilson, o geólogo Edilson, de Andrade, do Daê, o engenheiro Luiz Roberto Barretti, vice-presidente do CBH, o professor Lázaro, representando a sociedade civil, o engenheiro André Marques, da GEVAP, que é da agência, que contempla a bacia, e eu, representando o movimento suprapartidário, para nos apresentar o projeto de interligação da bacia para atender o sistema cantareira. Nesta reunião, uma reunião que começou às 10 horas da manhã e terminou às 5 da tarde, sem interrupção, uma reunião extremamente cansativa, onde nós debatemos inúmeros pontos apresentados, fizemos outros encaminhamentos e sugestões, e, dentro deste pacote, nós propomos que São Paulo, na reunião do dia 13, que aconteceria, 13 de agosto, em Brasília, com a ANA e os demais estados, pudesse levar uma proposta de ação concreta para recuperar a bacia do Rio Paraíba do Sul e também para que nós pudéssemos ter na mesa de negociação medidas compensatórias efetivas com relação a essa transposição para São Paulo, se caso nós tivéssemos essa possibilidade, é claro que não nesse momento, se nós tivéssemos disponibilidade de água, que houvesse regras operativas claras e definidas e que houvessem também medidas de contingência e condicionantes, a exemplo do que teve no contrato com a Sabesp, através do sistema cantareira, na renovação, há 10 anos atrás, com o Comitê de Bacia de Piracicaba Campinas. Infelizmente, 10 anos se passaram, e nós sabemos que o governo de São Paulo, assim como a Sabesp, não cumpriu as condicionantes que foram estabelecidas naquele contrato, portanto, a crise que hoje o sistema cantareiro está vivendo, ela é previsível diante dessa falta de compromisso que foi pactuado no contrato de 10 anos atrás, que, com certeza, teríamos um outro cenário hoje, uma vez que teria que reduzir a dependência do sistema cantareira, tanto de Piracicaba, quanto do Alto Tietê. Volta novamente. No dia 11, eu estive na reunião da Câmara Técnica, agora, segunda-feira passada, em Taubaté, onde nós pedimos, foi nos apresentado o projeto da transposição, nós pedimos, era para 15 dias apenas o comitê aprovar, e até o dia 31 de agosto, ser aprovado pelo DAIE, totalmente inconcebível, nós pedimos 90 dias de prazo para analisar o projeto, portanto, até o dia 11 de novembro. Hoje, eu cobrei o engenheiro Mostarda desse retorno do DAIE, se realmente nos foi concedido esse prazo, inclusive, passei cópia desse ofício para o Ministério Público, dos 15 dias, e da aprovação até o dia 30 e 1 de agosto, que o Ministério Público vai questionar esse prazo, porque o regimento interno do CBH exige audiências públicas, exige uma série de ações, antes que seja submetido à plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica. Aqui é uma foto, tirada agora em agosto, da represa de Paraibuna. Vejam só a situação do maior reservatório da bacia do Rio Paraibu do Sul, que é responsável por abastecer 15 milhões de pessoas. Olha a situação do maior reservatório da bacia, que hoje se encontra com apenas 12%. A próxima, aqui o reservatório de Paraibuna, novamente, numa outra foto. Aqui o reservatório de Paraibuna, novamente, numa outra foto, recentemente tirada, a questão de dias atrás. E aqui, finalizando, nós temos uma notícia que foi veiculada por toda a imprensa em nível nacional do absurdo da arbitrariedade cometida pelo governo de São Paulo, intervindo na regra de operação da bacia do Rio Paraibu do Sul, que é um sistema de reservatórios, na SESP, que nós teríamos que, para poupar o Paraibuna que está secando, vocês viram ali, com 12% apenas, teríamos que reduzir a vazão do Paraibuna, que estava em 100%, para 80%, e aumentar o do Jaguari, que está com 37% hoje, que estaria bem mais cheio, para 40, entre 30 e 40 metros cúbricos por segundo. O que o governo, na canetada, o Mauro Assi, que é o secretário de Recursos Hídricos, ordena a SESP para fazer? Que ela reduza o Jaguari de 30 para 10 e continue bombeando para a Ibuna. E isso trazendo um risco de colapso enorme para a bacia do Rio Paraibu do Sul, sem responsabilidade nenhuma, com os 15 milhões de habitantes que hoje dependem das águas do Rio Paraibu do Sul. Apenas para preservar o reservatório do Jaguari, para que ele possa atingir o objetivo de realizar a transposição que ele pretende, desta forma, contemplando 10 milhões de pessoas na região paulista, na grande São Paulo, nas vésperas de uma eleição. O outro, por gentileza. Aqui, essa notícia saiu hoje. Hoje, pela manhã, eu conversei com o doutor Vicente André, o presidente da ANA, e ele me contou sobre detalhes desse pacto que foi firmado, um acordo que foi realizado ontem em Brasília. Ali nós temos representantes dos três estados, a ministra Isabela, da ministra de Meio Ambiente, assim como também representantes de Minas, São Paulo e Rio, onde foi proposto uma trégua. Uma trégua, São Paulo voltou atrás da arbitrariedade que ele cometeu, poupando paraibuna. Paraibuna deverá, a partir de amanhã, começar a reduzir para 47 metros cúbicos, dos 80 que ele estaria soltando. E o Jaguari vai voltar à vazão de 42, que era a vazão natural que ele teria que ter nesse período para garantir o compromisso da bacia e preservar o principal reservatório que nós temos, que é o de Paraibuna, que, com certeza, mesmo diante dessa medida, deverá chegar próximo a zero em novembro deste ano. Também foi decidido nessa reunião que a vazão para o Rio de Janeiro, que hoje se encontra em 165 metros cúbicos por segundo, a partir de setembro agora, passe para 160, reduzindo 5 metros cúbicos. Com isso, algumas obras complementares serão realizadas pelo Rio de Janeiro, para que ele possa suportar a redução dessa vazão até novembro deste ano. Aqui nós temos uma audiência pública agora, dia 27 de agosto, que eu quero convidar a todos para participar. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual vão palestrar, divulgando, noticiando, todas as medidas que têm sido adotadas por eles com relação a essa transposição e com relação à situação crítica que nós encontramos hoje na nossa bacia. Com certeza terá aí uma grande participação de toda a nossa região. Portanto, fica aqui o convite para esta casa. Eu quero apenas agora finalizar dizendo que a luta continua, que nós continuamos. A audiência vai ser em Taubaté, na OAB de Taubaté, às 19 horas. Eu vou mandar convite depois extensivo a todos vocês. Em Taubaté, com a participação tanto do Ministério Público Federal quanto do Ministério Público Estadual. Com isso, nós contamos com a Justiça, com as medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério Público, em âmbito nacional. O Ministério Público do Rio de Janeiro, hoje, tive notícia que a ação civil pública foi encaminhada para o Supremo para ser julgada sobre a segunda transposição. E, com isso, através da mobilização social e do apoio de todos, dessa casa, de toda a sociedade civil organizada e da população, nós esperamos, no mínimo, segurar essa transposição, uma vez que, para este ano, nós sabemos que já estamos vivendo um momento muito sério de criticidade, mas que, para o ano que vem, de 2015 e 2016, segundo estudos meteorológicos, essa estiagem deverá permanecer, a situação deverá ser ainda pior. Com isso, nós não vemos a mínima possibilidade de uma segunda transposição, mesmo entendendo as necessidades dos nossos irmãos paulistanos. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Obrigada, vereadora Renata Paiva. Queria aqui chamar o vereador Willis para fazer uso da palavra e explicar a todos os vereadores que a vereadora formalizou um requerimento 22.17.2014, solicita tempo para prestação de contas sobre a transposição das águas da bacia do Rio Paraíba. Plenário Mário Scholls, 13 de agosto de 2014. Então, aqui no requerimento tem toda a justificativa da vereadora. Por coincidência, no dia de ontem, formalizou a proposta de acordo, mas quando ela fez o requerimento, ainda não tinha o acordo, foi na semana passada. E como a nossa representante do Vale do Paraíba, desse movimento, e é nossa liderança nesse movimento suprapartidário, a presidência dessa casa entendeu que ela deveria sim fazer toda a sua prestação de contas no horário do início da sessão. Então, por isso, a vereadora teve um tempo maior para as suas explicações desse trabalho brilhante que foi feito nesse período todo. Com a palavra, vereador Willis, que seguirá agora no rito do regimento interno. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite à mesa, vereadores, vereadoras, público presente, pessoal da imprensa, da galeria. Pedi para o Manfredini colocar a primeira imagem para mim. Gostaria hoje de mostrar alguns dos trabalhos que nós estamos fazendo. Eu escolhi alguns feitos neste ano. Junto à administração daqui de São José, os trabalhos que nós fazemos na região norte foram os trabalhos que eu escolhi para esta noite. E já de antemão, dizer que nós também temos trabalhos realizados em outras regiões e quem quiser depois acessar o Willis Câmara, Facebook Willis Câmara, todos os trabalhos nossos ali são postados. Bom, essa primeira imagem aí, para quem é cadeirante, para quem usa carrinho de bebê, para idosos, pode se parecer é algo muito importante. Apesar de parecer muito simples para muitas pessoas, uma reforma, um conserto de calçada, um corte de raiz de árvores, poda de árvores, conserto onde as pessoas transitam, em locais onde nós passamos, isso é muito importante. Então, aí, alguns dos trabalhos realizados em 2014, nesta foto, esta foto é de, é da calçada da Cerâmica Vaz, da antiga Cerâmica Vaz, na Avenida Rui Barbosa, em Santana, onde houve o corte de raízes, de árvores, reformas de calçada, enfim. Próximo. Este é o nosso gabinete itinerante, desde o começo do mandato, nós estamos tendo apoio da administração para que possamos levar o nosso gabinete às comunidades mais carentes, às feiras livres, principalmente às comunidades carentes, porque ali encontram pessoas que não têm condições, muitas vezes, de vir à Câmara Municipal para conversar com os vereadores, não têm tempo, são pessoas idosas, enfim, pessoas que realmente têm muita dificuldade, até mesmo, para pagar uma simples condução para vir até à Câmara Municipal. Então, o gabinete itinerante, nós levamos à estrutura do gabinete, o vereador, eu faço questão sempre de estar presente e atender pessoalmente as pessoas que sempre estão do nosso lado, trazendo suas reivindicações, seus problemas, e, na medida possível, nós procuramos atendê-las. Também estamos agora começando com o nosso gabinete especial para a causa animal. Próximo. Aí, já é uma avenida Aldemo Veneziani, no Alto da Ponte, avenida que liga o bairro de Santana, passa pelo Alto da Ponte e os demais bairros da região norte. Estive conversando com alguns moradores e é um local comercial, onde muitas pessoas, principalmente pessoas idosas, utilizam, e é uma rua muito antiga, uma avenida muito antiga, onde as calçadas estão danificadas pelo tempo, e aí vão ser construídas 72 rampas para que os cadeirantes, pessoas idosas e mães com carrinhos de bebês e até os próprios comerciantes mesmo tenham mais facilidade e possibilidade de estar transitando utilizando, tendo assim mais condições de locomoção. Próximo. É uma foto meio estranha, mas é realmente a de um cemitério, onde eu fui, depois de algumas denúncias de maus cuidados, de falta de detetização, sanitização, nós vamos averiguar, esse é o cemitério de Santana, mas foi uma denúncia, vou dizer assim, sem efeito, porque eu fui pessoalmente dois dias depois, junto com os secretários da Urban, e realmente o cemitério de Santana, no dia que eu estive presente, visitei todos os corredores dos túmulos, fui até o final, e ali está bem mantido, não vi insetos como baratas e essas coisas, não havia nada, tudo limpo, muito bem, cuidado o cemitério, inclusive está passando por reforma e manutenção no momento. Próximo. Esta foto foi no início do ano passado, onde as pessoas, no começo do mandato da nova administração e nós, vereadores, ali, uma boa parte da Via Norte, onde estava realmente, queria que se prestasse bastante atenção nessa foto, porque se você passar pela Via Norte hoje, você vai ver a diferença que se encontra a Via Norte do que estava antes. A Via Norte, ali se encontra Valetas, é uma via de alta velocidade que liga o centro, liga a Vila Rossi, tem acesso para os supermercados do Centro Comercial de Santana e o bairro do Telesparque. Então, nesse momento, estavam sendo feitas os atendimentos dos nossos pedidos, junto à Prefeitura, serviço de capina, varrição, limpeza, e agora são realizados frequentemente e a Via Norte, ela se encontra em um estado bem bonito, toda pintadinha, limpa, e, claro, com necessidade de manutenção sempre. Próximo. A questão da iluminação. Eu escolhi esta foto, é um lugar pequeno, mas que é de muita importância. Também é na Avenida Rui Barbosa, mais próximo ali da Escola do Senai. Ali, muitos alunos que frequentam o Senai, a Escola da Maria Luíza, pessoas que saem do centro da cidade e das outras regiões para estudar, e até também dá acesso ao cemitério de Santana e algumas fábricas ali perto da Vila Ródia. Então, a iluminação, como você pode ver na foto mais abaixo, à sua direita, ali já estão com as lâmpadas queimadas. Mas, assim, que foi solicitado, também indicação de moradores do local da Praça Santa Cruz. Logo, a Secretaria de Serviços Municipais já atendeu rapidamente, trocando os disjuntores, as lâmpadas, e agora está toda iluminada, e o pessoal morador da Praça Santa Cruz e moradores de bairros adjacentes bem felizes em relação a este assunto. Próximo. Aqui houve uma revitalização da viela que liga a rua Pico das Agulhas Negras e a avenida Pico da Bandeira no bairro Altos de Santana. É uma das vielas que está acontecendo a revitalização. Na foto acima, à direita, é como estava antes. Então, imagina, os moradores, é só para saber, a Avenida Pico das Agulhas Negras é a avenida mesmo. Então, os moradores das outras ruas, como o Pico da Bandeira, para pegar o ônibus onde eu estou ali, no ponto, tinha que passar por aquele barro todo. Então, veja como melhorou. E ali ainda não estava terminado, ainda foi, vamos plantar gramas, enfim, ainda vai terminar. Então, também, fica aqui um agradecimento em nome de todos os moradores do local, por esse trabalho que nós, junto à Prefeitura de São José, estamos realizando. Realizando não, já foi realizado. Próximo. Aqui é a rua Joaquim de Oliveira e Silva, que já está pronta, no bairro dos Freitas. Do lado esquerdo, é como a rua estava antes, e depois da nossa solicitação, junto aos moradores, inclusive, uma das minhas assessoras mora nessa rua, e nós fizemos ali o abaixo-assinado, fizemos reunião com o pessoal, ouvindo cada um, e ali foram colocados os bloquetes, a escada, perto do ponto de ônibus, e havia uma dificuldade muito grande para subir carros, principalmente em épocas de chuva. E agora, também, está totalmente finalizada, ainda há uma uma pequena viela na lateral, que futuramente será feita também. Mas ali ficou muito bacana, o acesso, parece que até um outro local, se você comparar uma foto antiga com a foto de agora, lá na rua Joaquim de Oliveira e Silva, no bairro dos Freitas. Próximo. Bom, também aconteceu lá na região norte, no bairro do Altos de Santana, ampliação e reforma na UBS do Altos de Santana, com novas salas, fomos muito bem atendidos, estive junto com o vereador Carlinhos Tiaca, então isso significa mais saúde e também o compromisso que nós assumimos em época de campanha que nós estamos realizando e cumprindo agora. Próximo. Bom, aqui eu queria fazer um agradecimento especial ao secretário da SSM, ao Barão, que tem realmente dado um show de atendimento nas nossas reivindicações. Aí é um pessoal que mora perto da, mora na Vila Vaz, pertinho da Copa, de Santana, e aí foi feita a restauração do campinho de futebol, lixeiras novas, reforma do Preiglaude, capina, limpeza, enfim, redes nas traves, marcação do campo, tudo o que eles precisavam lá foi feito. Próximo. Aqui na Vila do Ródia também, assim como na Vila Vaz, Vila do Ródia é uma comunidade bastante carente que fica à beira do Paraíba do Sul, do Rio Paraíba, e ali nós estamos junto com a comunidade no meio da quadra de areia onde foi colocada areia, limpeza e a manutenção, tirado todo o lixo debaixo do viaduto, e que inclusive embaixo do viaduto nós fazemos a nossa festa de final de ano. Passando, aqui eu estou aí com o cantor Gerri Adriani na inauguração da Casa do Idoso Norte, os idosos de Santana, principalmente Santana, estão super felizes por onde a gente passa, a gente, como eu estava dizendo, a gente leva o gabinete itinerante até a feira livre de Santana e nós somos abraçados pelos idosos que frequentam e pelas pessoas que cuidam dos idosos também. Todos estão felizes com muitas atividades, perto de casa, Dona Maria, Sr. Joaquim, todos frequentam lá, estão bastante felizes e voltaram à vida, pode-se dizer, assim. Próximo. Aqui é onde eu moro, na Vila Rossi. Estivemos recentemente na reunião no dia 2 de agosto com o secretário de governo Wagner Valieiro, que esteve presente lá também. É uma reivindicação antiga. Foi retirado o campo de futebol, a quadra da comunidade, ficaram sem lazer, sem nada, onde agora caminhões se estacionam ilegalmente. Quando foi feita a Via Norte, retiraram todo esse espaço de lazer das pessoas. Então nós fizemos a reunião para que seja construído novamente lazer e possivelmente uma quadra de areia. Já estou terminando. só para finalizar. E aí também foi na semana passada, isso, a entrega das escrituras definitivas das casas aos moradores da Vila Bel, Vila Bel, onde o prefeito esteve presente. E muita alegria por parte de todos. Próximo. Bom, nós temos, presidente, eu preciso falar sobre isso, um problema muito grave na região norte, principalmente, que é a questão das turfas. Para quem não sabe o que é as turfas, é um fenômeno, é uma argila que sai uma fumaça que prejudica muito o pulmão, principalmente das crianças. Então nós estamos numa luta desde o começo do ano passado e, graças a Deus, nós estamos finalizando. aí uma reunião na secretaria com o Barão, como eu disse, nos atendendo muito bem, junto aos moradores da representantes da Vila Cristina, do Portal de Minas, Vila César, enfim, agora, semana que vem, nós já estamos com reunião marcada no Semeia para finalizar esse processo. Próximo. Então, também será construída a ciclovia no Alto de Santana, também estive no local verificando e vai ser muito bacana porque vai ligar, a ciclovia ligará a ponte do Telesparque até a estrada do Jaguari, quilômetros e quilômetros de ciclovia. E, por fim, acredito eu que a maior obra que será feita até então anunciada pela Prefeitura, o Parque Municipal Alto do Boa Vista, Parque Municipal Boa Vista, mas que fica no Alto de Santana. Ali haverá, bom, eu até anotei algumas coisas aqui, mas a gente não vai dar tempo de ler tudo, mas haverá pista de caminhada, banheiros químicos, enfim, e a arborização. Então, gente, só para finalizar, então, acesse o Facebook e acompanhe o trabalho nosso junto à Prefeitura. Obrigado. Obrigada, vereador Willis. O vereador usou o horário de liderança também, partidário. Então, com a palavra, vereador Mota, questão de ordem do vereador Valdir Alvarenga. Senhora, presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, queria comunicar e registrar, senhora presidente, que faço parte da Comissão Especial de Inquérito desta Casa, que apura os fatos já fartamente noticiados pelos jornais da cidade, que estou me retirando por um período aí de 45, 50 dias, e serei substituído pelo nobre companheiro Robertinho da Padaria do PPS. Portanto, queria registrar essa minha substituição na composição da Comissão Especial de Inquérito desta Casa, que apura os fatos da Arena Esportiva, onde o presidente é o Shakespeare. Obrigado, senhora presidente. Em votação, essa troca, essa questão de ordem do vereador Valdir Alvarenga, vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado a troca, então, da comissão. Com a palavra, vereador Mota, pelo período de cinco minutos. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, público de casa, senhora presidente, queria aqui também utilizar aí o nosso data show da casa aqui, para a gente mostrar para o povo de casa o trabalho que vem sendo realizado. Queríamos aí que o Manfra mostrasse a nossa primeira foto aí, que é um trabalho que a gente vem solicitando antigo, ali no Parque Industrial, também a instalação da Lomba Faixa, ali na Rua Crato. nós tivemos lá, nós temos a escola lá cobrando realmente isso aí, uma situação onde tem a saída dos alunos, uma grande quantidade de alunos que passam por aí. Então, agradecer aí a Secretaria de Transportes e o prefeito Carlinhos Almeida por essa iniciativa, atendendo a nossa solicitão, nossa solicitação e a solicitação dos moradores. eu acho que é administrar e fazer aquilo que realmente o povo gostaria. Queria aqui, agora, mudar aí as, ou seja, as fotos. Nós estivemos junto aí com a Maria, aproveitando aí o grande sucesso do projeto do nosso colega vereador Walter Hayashi e o vereador Rogério Ciborgue, da Feira Noturna. estamos reivindicando a ida desta feira também para a Zona Sul. Estivemos aí em várias áreas no Parque Industrial, no Jardim Murumi, no 31 de Março, no Vale do Sol. E aí, vocês estão vendo as fotos dos locais visitados. Eu acho que nós temos aí vários locais visitados, estamos apresentando isso ao prefeito Carlinhos Almeida para que a nossa região, região sul, uma das regiões mais populosas da cidade, também receba esse projeto de sucesso muito bem feito. A Associação dos Feirantes através da Maria está de parabéns, junto com o prefeito Carlinhos de Almeida, que realmente mostrou que foi um tiro certo a implantação da Feira Noturna. Então, realmente estão de parabéns e esperamos também poder tê-lo ali na nossa região do Parque Industrial. Foi pedido também dos moradores, a gente quer agradecer à Secretaria de Meio Ambiente, à SSM, a substituição de, ou seja, o plantio de árvores, que realmente é muito necessário. Nós encaminhamos à Secretaria de Serviços Municipais e respondeu aí que estaria sendo executado. Está aí o trabalho que a Secretaria vem fazendo, nós só queríamos registrar e agradecer aí ao secretário Barão e ao Carlos Trunco, engenheiro agrônomo, que realmente tem se desdobrado para poder realmente atender a nossa solicitação, a solicitação da comunidade. Queria, senhora presidente, também registrar e aqui, inclusive, cumprimentar o vereador Roberto do Eleve pelo trabalho, tem acompanhado, tem estado presente lá na, nesse projeto aí que, infelizmente, veio a fechar a entrada ali da Dutra, ali no viaduto Santo Inês. Nós entendemos aí que o trabalho que o Roberto do Eleve veio fazendo realmente mostra ser uma pessoa que tem aí se preocupado demais com a população e a seu pedido foi feito na semana passada, inclusive, o requerimento 22.08.2014, criando aí uma comissão para ir à Brasília falar com a NTT para que seja cobrado dela a construção de marginais, enfim, uma série de investimentos. E nós estamos aqui, senhora presidente, indicando os nomes do vereador Roberto do Eleve, vereador Shakespeare Carvalho, vereador Mota, vereador Walter Hayashi e doutora Ângela nessa primeira comissão que irá à Brasília para discutir junto à Nova Dutra esses investimentos. Entendemos aí que essa casa estará representada em nome desses vereadores e naturalmente que poderá haver outras idas à Brasília, outros grupos cobrando esses investimentos que eu acho que isso aqui não é trabalho que vai ser feito numa viagem só. Então, nós estaremos em Brasília e pedi que seja então criada essa comissão com base no requerimento que foi aprovado no 22.08.2014 na sessão anterior para fazer essa discussão. Pedir aí a nossa comunidade que continue participando. Nós temos aí através do nosso Facebook vereador Over Mota que você pode entrar e fazer as suas solicitações que nós vamos estar encaminhando aqui através dos nossos pedidos. Então, só para vereador a nossa presidente a indicação dos nomes para fazer a comissão. Roberto Eleve, Shakespeare Carvalho, vereador Mota, vereador Walter Hayati, doutora Ângela. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Petite. Boa noite, presidente Amélia Naomi. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes na Câmara Municipal, aos funcionários da Câmara e aos telespectadores da TV Câmara. Infelizmente, a novela do kit escolar, do suposto superfaturamento do kit escolar, não tem fim. Queria fazer uso da palavra para falar, primeiramente, parabenizar o Ministério Público pela rigorosa apuração feita depois das denúncias feitas pela bancada do PSDB, vereador Juvenil Silvério, vereador Fernando Petite, vereadora Dulce Rita, também pela população que reclamou da qualidade do kit, do atraso da entrega do kit, da entrega simbólica do kit, reunir 20 crianças na escola e entregar para 8 e 12 crianças indo embora sem kit, e também pela imprensa, que foi às ruas, fizeram as cotações, a imprensa escrita, a imprensa televisiva de São José dos Campos, também constatou, do suposto superfaturamento, o Ministério Público está de parabéns pela rigorosa apuração. O Tribunal de Contas já tinha apurado e denunciado 46 irregularidades, que nós também mostramos aqui na tribuna, e agora o MP aponta mais irregularidades, entre elas, o direcionamento e restrições ao caráter competitivo do certame, o superfaturamento dos produtos adquiridos, prejuízo ao erário público, e equívocos e falhas no planejamento e na distribuição. Diante de tantas irregularidades, coube ao Ministério Público solicitar o bloqueio de todos os veículos licenciados em nome dos demandados, bloqueio de conta corrente e aplicações dos demandados, quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal de 2012, 2013 e 2014 dos demandados, eventuais doações realizadas pelos requeridos em campanhas eleitorais, ressarcimento integral do dano apurado, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e pagamento de multa cível de até duas vezes o valor do dano. A pergunta que a população faz, e a gente aqui da bancada de oposição, da bancada do PSDB, também estamos fazendo, é a seguinte, o Ministério Público apontou dois responsáveis, o prefeito e mais dois assessores do prefeito. Por que essas pessoas ainda continuam na prefeitura? Não foi comprovado o Ministério Público, Tribunal de Contas, os dois apontaram essas duas pessoas como responsáveis e ainda o prefeito continua mantendo esses dois funcionários na prefeitura. Para que esse problema não se repita o ano que vem, todo mundo está assustado, vai que o prefeito decide dar kit com o mesmo valor, com o suposto superfaturamento, a cidade, o dinheiro público jogado no ralo, o desrespeito total ao dinheiro público, a solução é simples. A bancada do PSDB, aqui na Câmara Municipal, já apresentou o projeto de lei que autoriza o prefeito a criar o cartão material escolar. É um projeto que foi bem sucedido em Brasília, o governador Aguinello, que, por coincidência, também é do PT, apresentou o cartão escolar, tem o valor, a pessoa, os pais e as crianças pegam esse cartão, eles vão até a livraria, a papelaria da cidade, e o que tem de vantagem nesse projeto? Você evita uma licitação, impedindo que haja uma licitação com o suposto superfaturamento, você gasta nas papelarias de São José dos Campos, da cidade, trazendo economia, fazendo girar a economia da cidade, e também as crianças têm direito de escolher o material que mais lhe agrada, dentro daquele valor permitido no cartão. A gente não sabe o que o prefeito está esperando para aprovar essa lei, a bancada do PSDB abre mão da autoria da lei, pode ser uma lei do Executivo, de todos os vereadores, o importante é que essa lei venha e já possa valer, ter validade a partir do ano que vem para as crianças terem o direito de escolher o seu material, e não aquele material com uma propaganda política, usar a criança como palanque eleitoral, isso não agrada a população de São José dos Campos. Mudando um pouco de assunto, lembrar que a gente, várias vezes, nós viemos a essa tribuna e falamos, apontamos os benefícios que as empresas de ônibus de São José dos Campos ganharam da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Para relembrar o telespectador, os presentes aqui na casa, foi a publicidade, foi liberada a publicidade no vidro traseiro, isenção total do ISS e a validade no cartão do passe. Se a pessoa não gastar o seu cartão em 90 dias, volta o valor que está no cartão para a empresa de ônibus. E também, graças ao decreto 15.343 de 2013, no seu artigo 3º, se lê o seguinte, o vale-transporte somente poderá ser utilizado no deslocamento residência, trabalho e vice-versa. Também pode-se ler residência, escola e vice-versa. A criança que mudar o seu trajeto, caso queira ir em um shopping, o trabalhador queira ir em um shopping no final de semana, no hospital, em uma emergência, ele perde o passe, o passe dele não é mais carregado, a empresa de ônibus não carrega mais o vale-transporte. Muitas mães me procuraram, é um absurdo, é mais um benefício para a empresa de ônibus, a criança sem o direito de ter o vale-transporte, a gente pede para que o prefeito municipal e o secretário de transporte ponha a mão na consciência e tire esse artigo terceiro. Acho que o cidadão, a criança, tem direito de desviar o seu caminho, sair um pouquinho, passear, ir para o hospital e não perder o seu benefício. Mais uma vantagem para a empresa de ônibus, o que nos assusta muito em São José dos Campos. Para encerrar, queria falar de duas notícias tristes, dois falecimentos, o Brasil inteiro acompanhou, a triste notícia da morte do candidato Eduardo Campos. Para a família e para a política é uma perda irreparável. Eu queria deixar aqui meus sentimentos para a família dos sete, para os sete tripulantes desse avião, junto com o Eduardo Campos, o assessor direto, Pedro Valadares, o assessor de imprensa, Carlos Augusto, Percol, o cinegrafista, Marcelo Lira, o fotógrafo, Alexandre Severo e os pilotos Marcos Martins e Geraldo da Cunha. Infelizmente, perdemos um político e seis profissionais que deixaram suas famílias e um trabalho que estava à frente de uma campanha presidencial que tinha o objetivo de mudar o país e os destinos de Deus, ninguém sabe, ninguém sabe o que esperar e a gente espera que a família dessas pessoas possam rapidamente superar essas perdas. E falar também, outra notícia triste, há duas semanas, São José dos Cães perdeu a professora Durvina Monteiro de Barros Lopes, a diretora dos anos 70 e 80 do Colégio Olavo Bilac, quem passou pelo Olavo Bilac com certeza lembra Dona Durvina, Calasandes está aqui dando um ok, uma grande diretora, nos ensinava muito, depois de batalhar com o câncer por mais de dez anos, veio a falecer Dona Durvina Monteiro de Barros Lopes, eu quero aproveitar e pedir um minuto de silêncio, estou pedindo um pouquinho atrasado porque infelizmente tivemos duas sessões, uma que foi cortada rapidamente, Dona Durvina, também diretora do Rogério Silborga, outro vereador, fomos cortados, terça-feira não podemos falar, é o dia que eu iria pedir o minuto de silêncio para Dona Durvina e também quinta-feira não tivemos sessão por causa do luto que foi solicitado pelo vereador Walter Raach. Obrigado pela atenção, boa noite. Vereador, doutor Roniel, pelo prazo de cinco minutos. queria registrar a presença do Wagner Balheiro, secretário de governo, Marcelo Ribeiro, assessor das relações legislativas. Boa noite, senhora presidente, boa noite à mesa, todos os funcionários aqui presentes, que estão na Assembleia. hoje é a primeira vez que eu retorno para falar aqui nesses microfones depois do nosso reinício. Eu, na verdade, fiz um levantamento de algumas coisas que eu queria falar, não há parte delas positivas, como eu sempre penso e gosto de agir, algumas assim não tão positivas. Só aproveitando a deixa, não sou eu o cara a responder isso, mas a ideia do senhor, meu colega vereador, que falou do cartão para a compra, está amplamente sendo discutida, mas legalmente ele tem uma série de empecilhos para ser colocado. A gente pensou nisso já há algum tempo, até aproveitando. Mas ele tem uma série de impedimentos legais, não é uma coisa de má vontade, pelo contrário, o prefeito, numa conversa conosco, até deixou bem claro que ele acha muito simpático isso, mas existe uma série de empecilhos legais que nos impedem. até porque essa verba da educação tem que ser gasta única e exclusivamente da educação, você sabe muito bem disso. Mas, recomeçando a minha fala, eu queria iniciar com uma coisa muito bacana, muito bonita, dando os parabéns, particularmente, ao meu nobre colega aqui, o Tonhão, que já foi falado nos jornais, que ele já terminou o segundo grau. Quero dar os parabéns para ele. Estou usando o Tonhão como uma fala muito bacana, que é uma pessoa humilde, mas muito sincera, e que merece mesmo os meus parabéns de todo o meu gabinete, e nós estamos usando a sua pessoa como um dos exemplos melhores que a gente pode usar aqui para São José. Parabéns, eu quero ver você cursando a faculdade. Quero mesmo. Parabéns mesmo. Vamos lá. Eu, particularmente, já que estão querendo, como é que se fala, reacender uma série de falecidos, gente, eu não estou aqui para discutir kit, o que tem que discutir é no ambiente, no seu local, correto. Eu já falei com o senhor prefeito, ele está tranquilo, ele está sossegado, dentro do fórum correto ele vai estar discutindo isso, então, não vão me ouvir aqui discutindo algo que já se passou e que está enterrado no meu modo de ver. Vamos falar assim, já que é para reacender antigas coisas, vamos falar, olha, nós temos um trabalho feito na Secretaria de Saúde muito bacana com a ampliação de algumas UBS, você está só duas, uma que particularmente eu trabalho, que é do Parque Industrial, ficou muito bacana, quem frequenta lá sabe muito bem que lá tinha realmente, pela demanda daquela região, ali ficou um lugar muito apertado e agora, com o aumento, com a ampliação, ficou muito, muito bom de trabalhar. como aquela UBS também, lá do Alto de Santana, que já está sendo reformada, nós temos outras unidades que estão sendo reformadas, temos a criação futura agora de uma UPA no campus dos Alemanhas, que vai ser uma unidade de pronto-atendimento de primeiríssima, com um bom padrão, com um padrão de excelência, Temos já a inauguração que foi feita aqui da UPA do Putin, que também foi uma unidade com um padrão de excelência de criação, com tamanho adequado para atendimento das urgências, vai ser feita, está sendo já começada, iniciada, se não me falo na memória, a reforma da UBS do Bom Sucesso, que é também uma região de suma importância, o Carlinhos Tiaca milita para lá, o Willis milita para lá, a Renata, sabe muito bem da necessidade de que aquela população precisa muito do melhor espaço para trabalhar, e isso vem sendo muito bem realizado. O que mais nós temos aqui que eu deixei anotado? Até aproveitando o programa Mais Médicos, e todos sabem a minha crítica, foi feita uma unidade de saúde ali no Majestic, está certo que é com agente de saúde cubano, não é médico, mas está tudo bom, não tem problema, é melhor ter um agente de saúde cubano do que não ter nada lá. Então, esse mérito, esse governo merece dessas coisas que a gente tem que estar falando, é desses assuntos que a gente tem que estar trazendo aqui. São assuntos positivos, são assuntos importantes, todos eles de suma importância. Tem também, aproveitando a deixa, a gente vai ter que até colocar o secretário de saúde em uma situação um pouco mais apertada, porque eu tenho um deputado federal que trouxe emenda aqui para São José, essa emenda já chegou aqui, e nós temos o compromisso com o secretário de saúde, doutor Paulo Roitberg, de, com essa verba, fazer a compra de aparelhos de ultrassonografia, radiografia, sendo uma delas, inclusive, que a gente vai estar levando para São Francisco ou Xavier. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente tem muita coisa boa para falar, para se perder tempo com coisas que, na verdade, já se passaram, já se perderam. Senhoras e senhores, muito obrigado. Era basicamente, agora vamos aguardar mais um pouquinho, vou continuar falando e vou jogar a bola na mão da minha presidente Amélia. Boa tarde. Boa noite. Vereador Tonhão Dutra, pelo prazo de cinco minutos, questão de ordem, vereador Willis. Eu só queria registrar e pedir um minuto de silêncio pelo falecimento, Terezinha Augusta da Silva. Obrigado. Tonhão Dutra. Boa noite, senhora presidente, vereadores e vereadoras, público presente. Em nome do secretário Wagner Balheiro, secretário de governo, quero cumprimentar todo o secretário em nome do prefeito Carlinhos de Almeida. Senhora secretária, eu gostaria de agradecer a fala do vereador que nos tecedeu aqui, doutor Juniel, dizendo que foi uma batalha muito grande, como todos aqui, formando, formado, médico e médica, advogado, engenheiro, também passou por essa luta para poder adquirir seu certificado de ensino médio e também ensino fundamental. Eu fiquei muito contente e, por isso, está hoje, já aqui na Câmara, nosso certificado e quero incluir no documentário aqui nosso da Câmara Municipal para poder já dizer que a gente tem um certificado tirado na raça e na moral. Então, vou estar incluindo esse certificado juntamente aqui na Câmara e, posteriormente, a gente vai estar assim como outros vereadores e vereadora seguiu o rumo a uma universidade. Não é porque da minha idade que a gente vai tentar, a gente não pode desistir nunca. Então, se Deus quiser, estarei, sim, seguindo essa luta igual a todos que tem no nosso país e no Brasil. eu gostaria de dizer, senhor presidente, que também, como foi falado aqui, decidido pelo vereador Mota, eu gostaria que fosse incluído o meu nome e o nome da vereadora Juliana para essa comissão indo até Brasília, na NTT. Só nesse concluído aí, nesse requerimento, a gente também, vamos para lá também, porque nós vamos em Brasília, vamos ouvir a NTT, mas também nós temos que estar ouvindo aqui em São José dos Campos a Nova Dutra, porque nós sabemos que a Nova Dutra ela tem um compromisso, tem uma concessão e ela tem que estar respaldando e tem responsabilidade, sim, de construir na nossa região em torno do 18 quilômetros que tem de Caçapava a Jacareí, que é o trecho de São José dos Campos, vereador Oíris, dá 18 quilômetros e ela tem compromisso com a população de São José dos Campos, com os motoristas de São José dos Campos. Fechou lá na Via Dutra do Santo Inês, mas não é a solução, a solução é construir via marginal aqui no trecho de nossa cidade. A Nova Dutra tem responsabilidade, sim, e nós não vamos parar de cobrar ela. Mas é um acaso que nós estamos na luta e contando com o apoio de todos os vereadores dessa Casa de Lei, conforme foi falado no passado, nós vamos estar deixando de... não vamos deixar de estar lutando e vamos um dia ter uma marginal com segurança para todos os pessoal daqui de São José dos Campos, inclusive dos dois lados, sentido São Paulo e sentido Rio. Eu gostaria também, senhora presidente, de lembrar que eu acho que todos nós temos um compromisso aqui na cidade. Vamos falar um pouco de emprego que a nossa cidade perdeu. Eu estava vendo um documento aqui passado pelo nosso líder, Ericsson 2002, encerrar a atividade de produção, mas manter a atividade administrativa em desenvolvimento de parcial. 900 trabalhadores perdeu o emprego. Kodak, 2005. Fecharam a unidade produtiva em São José, São José dos Campos, e contrataram sua produção em Manaus. 650 empregos. Saiu daqui de São José e foi para essa região. Philips, que foi uma batalha muito dura, eu estava na portaria da Philips, para você ouvir. 2007. Fecharam a unidade de São José dos Campos e transferiram sua produção para a China e Manaus. 1.200 emprego. Foi embora de São José. Panassônica, 2011. Demitiram 1.020 funcionários da linha de micro-ondas que foi transferida para Manaus. parcial, 120 emprego. Solectron. Quem não lembra da grande Solectron que foi instalado na nossa região leste. 2002. 700 funcionários foram demitidos em 2001 e restante no fechamento da fábrica em 2002. Total, 1.400 emprego. Texat, 2007. A fábrica foi fechada em 2007. Total, 1.200 empregos as pessoas perderam. GM. Aqui não foi colocado, senhor vereador, não foi colocada também a questão da crise da GM. 2007, 2008, 2009 e 2010. Eu me lembro que em 2008 foi 950 trabalhadores por meio da rua. Mais 600 trabalhadores perderam emprego também dentro dessas datas, 2007, 2008, 2009 e 2010. Johnson Contron. A Johnson Contron estava instalada ali na região do Jardim das Floras, região do Gendimelo. Fechou as portas também, mais de 550 trabalhadores ficou desempregados ali na Johnson Contro. Eu não dá para me fazer a conta aqui, mas eu creio que só nessa data é administrado pelo ex-administrador dessa cidade, todo mundo sabe quem passou por essa data, perdeu, o trabalhador perdeu suas vagas de emprego e hoje está gerando aí, porque é fruto que vem se discutindo desde 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, já chegou nesse ponto, porque perderam o pique lá atrás que foi uma discussão que não teve alinhamento, não teve consenso pelo ex-administrador dessa cidade, que não foi fechar um acordo com a AGM, nós perdemos mais de 600 empregos para a cidade de São Bernardo do Campo, mas não teve acordo, não teve bom senso e não teve também sensibilidade de negociar com a AGM naquela vez, acabamos perdendo aqui uma grade de emprego de mais de 600 trabalhadores. Se a gente for somar tudo isso aqui, então aconteceu no governo passado, perdeu no governo passado todos esses empregos. Eu gostaria que os ouvintes que estão nos assistindo, vamos ler, vamos fazer uma reflexão quantos empregos nós perdemos lá. E agora, a partir de 2010, que aconteceu aqui, aí começou e estabeleceu. Então, acho que nós temos que colocar com a população para poder fazer uma reflexão e ver as percas de desemprego que nós perdemos aqui na nossa cidade. A Solecto, eu já coloquei também aqui, eu incluí, a Solecto perdeu 700 funcionários, foi demitido. E 1.200 trabalhadores foram demitidos, conforme estão me passando. Agora, a gente vê esses dados aqui que a gente está falando só das grandes empresas, inclusive empresas multinacionais. Nós temos aqui em São José dos Campos, da Chacra, do Jardim das Indústrias, Chacra Reunida, quero dizer, que tem mais ou menos, acho que umas 400 pequenas e microempresas. Também foi demitido. Porque se um trabalhador perde o emprego seu lá na GM, na Erikson, ou qualquer outro lugar, essa rede, ela espalha para as pequenas e microempresas aqui de nossa cidade. Se a gente for contar mesmo esse tamanho de perco de emprego de trabalhadoras e trabalhadoras, São José dos Campos hoje está definindo-se que foi criado nessa administração do prefeito Carlinhos mais de 2.500 de emprego. Mas isso que eu estou falando aqui é a partir antes de 2013. Prestar muita atenção, porque lá já fazia movimento na Dutra, parava a Dutra em manifesto porque estava perdendo emprego e nada foi tomado de conta daquela época. então nós temos que estar, nós vereadores aqui temos o compromisso de lutar por essa cidade, a população joseense daqui da nossa região, vamos ver a luta que nós temos que fazer e é o dever dessa casa de lei através de nós vereadores de estar defendendo o emprego e garantir também mais emprego e renda para a nossa família de São José dos Campos. Mas esse dado eu tinha que estar passando porque estava há muito tempo que a gente poderia estar passando para a população de São José dos Campos a partir, antes de 2013 perdemos esse montão de emprego para os trabalhadores e trabalhadores de nossa cidade. Muito obrigado e boa noite a todos. vereador Tonhão Dutra. Vai falar agora o vereador Roberto Deleving. Senhora presidenta, vereadores, imprensa, público presente. Queria aproveitar esse momento para falar de inúmeras a prefeitura que tem acontecido em nossa cidade. Mas como eu moro na região leste, sou comerciante da região leste, eu queria registrar, aproveitar esse microfone, para registrar algumas melhorias que foram feitas na região leste. Eu tenho uma foto aqui, por favor, colocar no vídeo. Hoje eu visitei lá o Centro de Educação Infantil, o Centro de Educação Infantil, Osvaldo Ocópio, lá no São José 1, um espaço amplo, onde serão atendidas mais de 100 crianças, vereador Willis, de 3 a 5 anos de idade. essa escola vai começar a funcionar a partir da semana que vem. E era um espaço que estava lá perdido, a prefeitura, o nosso secretário, o Célio Chaves, foram lá, reformaram esse espaço, está aí esse núcleo de educação infantil que vai atender mais de 100 crianças. E também registrar o asfalto lá no corredor de ônibus do Santa Maria. Olha que maravilha. Antigamente não podia subir carro, descer carro. E visitei lá, conversei com vários moradores. Você não tem noção como é que os moradores de lá, ô vereador juvenil, a alegria daqueles moradores em ter dignidade de pôr seu carro lá no asfalto. E, para concluir, senhora presidenta, eu queria registrar também várias plataformas elevadas, obstáculos que foram feitos lá no Novo Horizonte, Jardim das Cerejeiras e Santo Inês. E esses, essas travessias elevadas, vereador Willis, foram colocadas próximas escolas, as creches dessas regiões. Então, eu queria da região leste desses bairros. Então, eu queria parabenizar mais uma vez nosso prefeito Calendio Almeida e o secretário Celio Chaves, que tem feito um ótimo trabalho na educação. E mandar um abraço para o meu amigo Barão, da SSM, que ontem foi aniversário dele e tem ajudado muito a gente lá na região. Obrigado, senhora presidenta. Queria cumprimentar aqui o secretário de governo, Wagner Balheiro, Wagner Balheiro, o secretário do governo. E agradecer aqui a presidenta tomando uma aguinha. Queria agradecer a senhora presidenta. Então, parabenizar mais uma vez nosso prefeito Calendio Almeida. Obrigado, senhora presidenta. Vereador Walter Hayashi. senhora presidenta. Senhora presidente, dos trabalhos, vereadoras e vereadores, público presente em nosso plenário, em nossa galeria. Saudar aqui o secretário de governo, vereador Wagner Balheiro. Muito obrigado pela atenção que o senhor tem dado aos nossos pedidos. senhoras e senhores. Mas, senhora presidente, eu gostaria, eu quero fazer essa solicitação inicial para que nós possamos, ao final da sessão, fazer uma homenagem a este grande líder que nós acabamos de perder a semana passada, Eduardo Henrique Ascioli Campos, juntamente com seus assessores, o Carlos Pescal, o Pedro Almeida Valadares, o cinegrafista Marcelo de Oliveira Lira, o fotógrafo Alexandre Severo Gomes Silva e os comandantes Marcos Martins e Geraldo da Cunha. E queria também, senhora presidente, que fosse enviado à família do Eduardo Campos a homenagem que nós prestamos. Eu fiz a solicitação de suspender a sessão porque a presidente Dilma decretou luto oficial por três dias, o Congresso, o Senado e a Câmara Federal suspenderam os trabalhos parlamentares e várias assembleias e câmaras. E quero agradecer os vereadores que subscreveram esta solicitação. Então, eu acho importante que a família e a direção nacional do PSB saibam que a Câmara de São José dos Campos através dos vereadores que representam a nossa sociedade também fizeram esse ato de solidariedade suspendendo a sessão. Quero realmente agradecer de coração todo esse sentimento de vocês para com o nosso grande líder Eduardo Campos que ficou gravado na memória de todos nós e de todos os brasileiros. Tenho certeza que a semente que ele plantou vai germinar e vai florescer dentro deste trabalho de amor à nossa pátria, de amor à nossa população, de amor ao nosso país, entre em cada coração de cada brasileiro, para continuar esse sonho de fazer o Brasil cada vez melhor. a cada geração de políticos que são guindados ao poder de dirigir o país, dirigir um Estado, dirigir uma cidade, fica uma história. Ele fez a história no Estado de Pernambuco e iria fazer no país. Poderia ser agora ou mais para frente, mas ele estava guindado com esta finalidade. Infelizmente, a fatalidade o levou muito cedo, mas, como eu disse, a semente ficou e cabe a nós cultivá-la para que a missão dele seja cumprida ao longo desses anos que virão ainda pela frente. eu agradeço a todos os vereadores, a senhora presidente, por esse ato de companheirismo e sensibilidade da solidariedade com o nosso comandante. Mas, senhora presidente, saindo um pouco desse foco, eu queria agradecer a administração na pessoa do nosso prefeito, Carlos de Almeida, para algumas coisas pontuais que nós solicitamos e tem sido realizado. Então, o barão que comanda a Secretaria de Serviços Municipais, é um pedido nosso, é a ponte da Travessa dos Galdinos, lá no Cajuru, está finalizando, e quero parabenizar a SSM na pessoa do seu secretário e da sua equipe, o João de Castro, que é o chefe dessa equipe. A ponte realmente era um anseio daquela comunidade. Olha lá, esquecida, um bairro com poucas famílias, mas que precisam ser atendidas. E por isso, esse nosso agradecimento. Também, as melhorias que estão sendo feitas lá na Praça Floripes Bicudo Martins, no Jardim Esplanada, uma melhoria na questão da iluminação e também na manutenção da própria praça e da academia ao ar livre. Agradecer aqui o secretário de transportes, o Luiz Marcelo dos Santos, não decorei o nome dele ainda, porque ainda para mim é o Wagner Balieiro, pelas benfeitorias que estão fazendo na região do Jardim Esplanada, do Apolo, que são os recapeamentos e a manutenção daquelas vias. E agora mesmo eu pedi para ele ver ali na Ademar de Barros que o asfalto está solapando. Então, ele já prontamente anotou e vai resolver esse problema. E agradecer a senhora, senhora presidente, esteve comigo lá na Associação dos Aposentados, ali na Avenida São José, estivemos lá uma manhã tomando um café, um grande abraço ao Paulo Osni, presidente, e a sua equipe, que esteve, obrigado, obrigado, a imagem do nosso grande líder, Eduardo Campos. Obrigado, viu, Manfredina. Mas a senhora esteve lá comigo, escutou o anseio deles e parece que já destravou um monte de coisa. Isso é importante, porque às vezes a simples presença mostra o seguinte, o carinho que você tem, principalmente por essa classe idosa, eu também faço parte dela e fico muito feliz quando alguém dá atenção para a gente. Então, muito obrigado por essa sua visita e também a visita que a senhora fez junto com o Carlinhos, junto com o prefeito, na colônia japonesa, ontem lá no Jardim Maringá e outro dia ali no Nassen, num festival nosso, bonito e tal, no Nokai, depois lá no Gateball. Muito obrigado, meu presidente. E saudar novamente a todos e fazer de novo o nosso agradecimento. sem esquecer da luta da vereadora Renata Paiva na questão dessa transposição da água. Estamos juntos, viu, Renata? Muito obrigado. Obrigada, vereador Walter Hayashi. Convoco a vereadora Dulce Rita para uso dos pinga-fogo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu queria só falar um pouquinho aqui a respeito do que o vereador aqui que me antecedeu a respeito das perdas dos empregos aqui na cidade. Nós temos que considerar que nós estamos perdendo o emprego, não é São José dos Campos, é o país inteiro. Não é só a GM, é a Fiat, é a Ford, é a carga tributária insana desse governo federal, é o mercado que se abriu para a China, é a crise de 2008, 2009. Então, essa acusaçãozinha é muito superficial. Precisava fazer uma leitura maior da conjuntura econômica do país. Essa perda do investimento da GM é conjuntural, está perdendo esse emprego aqui, nós estamos perdendo emprego para cá, para outras cidades, nós estamos perdendo no parque aeroespacial para São Bernardo de Campos, o Marinho está levando um monte de emprego daqui, e nós continuamos vendo o governo de braços cruzados. Nós não podemos ser responsabilizados se faltou tecnologia nas indústrias, se faltou investimento para a tecnologia, essa carga tributária, que volto a repetir, se está faltando mercado, porque a crise econômica, se estão diminuindo o consumo, isso tudo tem que botar na ponta do lápis também. não é só acusar, como sempre, é o que é mais fácil se faz nessa casa a outra administração. Com relação à marginal da Dutra, eu também quero parabenizar, porque eu que levantei a bandeira, estou passando todo dia, estou falando do perigo, que aquela Dutra é uma assassina, que estou falando das dificuldades que nós temos, e, finalmente, eu acho que os meus pais aqui resolveram segurar essa bandeira junto comigo. Queria também falar sobre o kit escolar, que agora não é a guerra do PSDB, agora o PT tem que enfrentar o Ministério Público e a Justiça. Então, não vai falar que é factóide político, não. O buraco está bem mais embaixo e foi muito bem apontado pelo excelente trabalho da promotora Ana Cristina. Se ela viu, teve direcionamento na licitação, se teve licitação no processo completamente irregular, se teve conluia entre empresas, se teve superfaturamento, inclusive, de materiais que ela mesma foi no comércio local e viu o preço a varejo, o que a prefeitura pagou atacado, não é responsabilidade do PT. A responsabilidade do PT agora com relação a explicar os fatos no Ministério Público. Queria falar que os funcionários da UBS continuam repousando num contêiner em situações precárias, sem porta no banheiro e o Partido de Trabalhadores até agora não fez nada. Pegou o dinheiro, arrecadando o dinheiro, aí parou-se de fazer as internações na UBS, na UPA, para pegar os R$ 100 mil que viria mensalmente para fazer a manutenção do prédio, pequenas reformas, está pegando R$ 100 mil, tirou-se os leitos da UPA e o que você vê agora, dia e noite, inúmeras pessoas idosas nos corredores do hospital. Voltou tudo o que era antes. Conseguimos tirar os idosos dos corredores, então, todos voltaram de novo para os corredores. Inclusive, queria fazer a proposta que foi criada aqui a comissão dos idosos nessa casa, que também se levantasse a bandeira para fazer um hospital de longa permanência para que os idosos pudessem ser cuidados com mais dignidade no município. Queria também falar que agora, não sei por quê, tanta coisa acontece nesse município de coisas tão boas, tudo correndo tão a conforme que todo mundo diz aí, que está faltando remédio para diabetes, losardana, que é um remédio básico para qualquer tratamento, está faltando também, que a piscina lá da Casa do Idoso lá da Vista Verde, aliás, Dicas Passagens, quando falam que é da Casa do Idoso das regiões, a Norte, a Sul, Satélite, a Vista Verde, só esquece de falar que tudo foi um projeto já iniciado pelo governo anterior, que é bom que nós começamos, que vocês deram continuidade, dá um lapso na memória, você esquece de dizer. Então, a piscina lá está sem, há dois meses sem ladrilho, metade da piscina interditada, sem que nenhuma providência foi tomada até agora. Queria também falar que a ultrassom da UBS, do Galo Branco, não se pode fazer mais nem um exame para uma gestante de tão precário que está o equipamento, que até agora não foi comprado o outro. Como tomografia lá do Hospital Municipal, pelo convênio que foi feito com a SPDM, todo o material permanente seria reposto pelo município. A tomografia está em estado precário, funciona dois dias, funciona dois meses, volta para ser consertado, manutenção, e depois, inexplicávelmente, em vez de comprar uma tomografia, já que está gastando dinheiro a rodo com muita coisa desnecessária, podia estar comprando uma tomografia. Aí a tomografia fica quebrada, o Petite. Aí eles vão pagar o exame para fora e fica dependendo de ambulância e dá todo aquele calço. Mesmo porque o SAMU até agora, que cobraram tanto de nós, a cidade continua esperando o SAMU, que nós éramos responsáveis pela não, que não tinha sido implantado o SAMU ainda. E agora? Faz um ano e meio. Cadê o SAMU? Eu queria também falar a respeito da escola, da biblioteca lá do Jardim das Flores. Nós tínhamos um contêiner que era uma biblioteca que funcionava lá numa área verde do Jardim das Flores. Aí diz que tinha um convênio, um credenciamento lá na Secretaria do Ministério Público da Educação. Aí desativou essa biblioteca, puseram esse contêiner dentro da escolinha Norma Lúcia, vive fechado, perdendo-se tempo, perdendo-se gente que usava, que era usuário da biblioteca, está lá fechada. só entulhando lá a pequena área de lazer dos alunos lá. E outra coisa também, tem uma sala, uma lista de espera lá de 19 crianças de dois anos e meio a três anos. A sala, tem uma sala desocupada, uma vila de espera aguardando essas crianças e, por falta de iniciativa desse governo, as crianças têm que estar estudando em outro bairro, Vila Tesouro, outros lugares. Então, os pais têm que sair, acordar mais cedo, tirar as crianças de perto, no seu bairro próximo, porque não foi tomada nenhuma iniciativa para, pelo menos, botar essas crianças e criar mais uma sala. Aí nós mandamos um ofício para o secretário, o secretário veio esclarecendo que isso ali ia ser reformada a classe e que não poderia ser aberta novamente. Então, reformar-se no período de férias, não agora, durante o período escolar. Tem muito mais coisa aqui, mas eu tenho que respeitar o espaço do meu amigo juvenil, que ele tem mais coisa para falar. É isso aí, obrigado a todos. Vereador Robertinho da Padaria, no Pinga Fogo. Sra. Presidente, boa noite, boa tarde a todos, vereadores, todos que estão aqui presentes, boa tarde a eu, secretário Vago Baleeiro, Marcelo, enfim, representando o governo. Queria aproveitar a oportunidade, senhora presidente, para o pessoal que está nos assistindo aí via internet, TV Câmara, comentar um pouquinho sobre o asfalto lá da Avenida do Imperiador, do Jardim Imperial, algumas pessoas falando da obra. A obra, ela tem um prazo para terminar até no dia 11 de setembro, né? Para que as pessoas que estão nos assistindo tenham conhecimento do que está acontecendo, toda a obra, ela gera um transtorno, né? até que se termine a obra. São praticamente 4 mil metros, né? De obras, uma obra que está custando mais de 2 milhões de reais, esse investimento que está sendo feito nessa Avenida do Imperiador, próximo ao Colonial, lá que abrange todos os bairros Colonial, Imperial, enfim, Cruzeiro do Sul, Campos Alemães, toda aquela região. uma região muito grande. E essa obra, sentido, para quem vai sentido bairro, eu queria aqui fazer um comentário. Foram feitas recuperações de vários trechos, receberam uma nova base com pedra, toda a extensão da via, recebeu uma camada de assalto conhecida como binder, camada de ligação. E, no sentido centro da obra, uma parte da, a maior parte do assalto foi removida porque não tinha uma base, era um assalto em cima de terra. Então, era assim que estava aquele assalto. Agora está sendo feito um novo assalto com base de britas, um serviço realmente bem feito, com pedras, enfim, para ficar um serviço realmente bem feito. E começou agora, então, já fazer o assalto a sentido bairro. Depois do assalto, aí vem a sinalização de solo, e sim depois vem aí o término da obra. Então, para aquelas pessoas que acham que realmente o trabalho não está sendo bem feito, não é que não está sendo bem feito, é que toda a obra gera, de fato, um transtorno. Vamos ver depois determinado, eu tenho acompanhado a obra, tenho falado com o secretário de transporte a respeito daquela obra lá, porque é de interesse de todos, é uma via bastante usada, e que seja, de fato, um serviço que fique bem feito. Queria comentar também um pouquinho a respeito da educação, a educação, esse grande projeto da escola interativa, um pouco que eu pude notar e participar de algumas reuniões e ir a alguns eventos, eu não pude ir na entrega dos tablets que teve na norte e teve na leste. Mas tenho conversado com o secretário essa revolução na educação em São José dos Campos, essa tecnologia chegando na cidade de tecnologia, que é a nossa cidade, São José dos Campos. Aí, todo esse trabalho, toda essa estrutura, todo esse acompanhamento, aí, bem pé no chão, primeiro, fazendo cada escola gradativamente para que faça, realmente, esse projeto consiga ser um sucesso de fato na cidade, ficar, poder realmente ter essa escola digital, estar conectado professores, alunos, enfim, que é a nova era da tecnologia, a lousa digital, enfim, uma beleza, não tenha dúvida, a questão da educação nessa cidade de São José dos Campos que está acontecendo. Então, não poderia deixar de destacar aqui o trabalho do secretário Célio Chaves e do prefeito Carlinhos de Almeida. Eu queria fazer um comentário aqui também, senhora presidente, a respeito, eu poderia nem falar disso mais, que já falaram tanto, já se tornou um troço tão chato, e falar só de coisas boas que aconteceram bastante nesse recesso, desse trabalho todo do prefeito, com a sua assessoria, com os seus secretários, mas, enfim, em todos os setores da cidade. Agora, o kit escolar, puxa vida, estão fazendo disso um monstro, parece que o prefeito, com a sua boa vontade de fazer, de entregar o kit ainda neste ano, poderia esperar para outro ano, não é obrigado a fazer isso, com a sua vontade de poder atender a população, aquela mais carente, aquela que não tem condições de comprar o material. agora discute aqui de subfatoramento, e o prefeito vai caçar o prefeito, e penhar os bens do prefeito, gente, é só uma acusação, é uma acusação que ainda vai ser apurada, e bom senso teve o senhor recentíssimo, o senhor juiz, que não acatou, então, o pedido da promotoria, bom senso, de ouvir as pessoas, até mesmo porque prejuízo aos cofres, como? o que foi detectado, foi rescindido aquele item do contrato e não foi pago, aquilo não foi pago, e o aluno recebeu, que é questão do palito, aquilo não foi pago, o prefeito explicou bem para os vereadores, então, não vejo por que fazer disso, sabe, uma tempestade, uma tempestade, vamos esperar primeiro ser apurado, ver realmente se há culpados ou não, então, bom senso teve o senhor juiz, a promotoria fez a parte dela, que é acusar, acusou, é uma denúncia, mas não temos provas concretas, contra o prefeito, contra o pessoal do prefeito, enfim, o mais, não precisava, não, está sendo uma coisa de louco, então, o mais importante, senhora presidente, veja bem, é que os alunos receberam o kit escolar, receberam, estão contentes, e eu tenho certeza que para o próximo ano agora, para o próximo ano vai ter um tempo adequado para fazer realmente com mais calma, e de novo, receber o que eu quero que o prefeito faça e que os alunos continuem recebendo no kit escolar, porque é importante isso aí, porque a gente que está na rua e sabe da dificuldade que é dos pais comprarem o material, vê lá o amiguinho ter todos aqueles itens do material e o outro coleguinha olha para o outro e não tem, a pessoa fica até com vergonha às vezes na escola, porque não tem todo aquele material, então, o prefeito com maior boa vontade, maior dedicação, aí agora ficam falando toda hora, é kit, é kit, porque eu acho que falta realmente matéria, falta assunto, acho que a imprensa ela pega muito pesado nisso aí, eu acho que vamos esperar primeiro, vamos esperar não ficar martelando, batendo e querendo, sabe, pegar o prefeito, para mim eu defendo, eu já conversei, já ouvi bastante o prefeito, inclusive, o pessoal da administração já me explicaram, e o mais importante, o item que estava errado, que veio com valor mais alto, como vem também ítens com valor menor do mercado, não foi pago, então, se não foi pago, não houve prejuízo para os cofres públicos, era isso que eu queria falar, senhora presidente. Obrigada, vereador Robertinho, chamar o vereador Dier, e a questão de ordem da vereadora Renata Paiva. Eu queria apenas agradecer, senhora presidente, o doutor Paulo Rottenberg, sua equipe, o nosso prefeito Carlinhos, pelas benfeitorias que estão sendo realizadas, já em processo licitatório, inclusive, da UBS do Bom Sucesso, que é uma unidade importante, que tem lá o programa de Saúde Familiar, que atende toda aquela região, os bairros lindeiros, e também na Vila Paiva, vai começar uma reforma, uma demanda antiga daquela população, que atende todos aqueles bairros lindeiros, que tem uma demanda diária, e, com certeza, essa reforma vai trazer inúmeros benefícios para toda a nossa população. e dizer para a vereadora do Cirrita que ela falou da tomografia do hospital municipal que vive quebrando e que tem que fazer os exames, são realizados fora, inclusive, são realizados, sim, quando acontece que a máquina quebra na Santa Casa, no Pio 12. Por quê? Porque essa tomografia, a vereadora do Cirrita atua muito na área da saúde, sabe disso, participou comigo da Comissão da Saúde na gestão anterior, essa máquina tem 12 anos. Então, você imagina um táxi que você usa ele 24 horas depois de 12 anos de uso, com uma demanda que tem o nosso hospital municipal. Precisa realmente de ter, no mínimo, dois equipamentos desses. Essa demanda já havia na administração anterior, por várias vezes, eu mesma havia encaminhado essa solicitação para comprar mais um aparelho de tomografia. Nós temos uma demanda de 1.600 tomografias, exames por mês, ali no hospital municipal. Tive na semana passada com o doutor Paulo, inclusive a doutora Ângela, que representa também a Comissão de Saúde, tem trabalhado nessa demanda também. O doutor Paulo disse que já está providenciando uma forma de poder ajustar essa questão, comprando um novo aparelho, construindo um anexo ali ao lado do hospital municipal para poder ter esse exame tão necessário para a nossa população. vereador Dier, no horário de pinga-fogo. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, quero registrar também a presença do nobre secretário de governo, nosso colega, também vereador, Wagner Balheiro, a quem aqui também faço meus agradecimentos pelos atendimentos que nos têm concedido na administração. Atendimento esse, obviamente, de interesse da nossa população, do interesse do povo de nossa cidade. Mas, senhora presidente, eu gostaria, primeiramente, de pedir aqui, de fazer um apelo à polícia civil, à polícia militar, enfim, à guarda municipal, para que façam rondas mais permanentes lá na nossa querida região norte, onde esta semana tivemos o conhecimento de que, em 15 dias, mais de oito residências foram umas furtadas, outras roubadas, com rompimentos de portas, janelas, que, ao acompanhar algumas famílias, ficávamos sabendo que existe lá uma quadrilha que é até relativamente conhecida da população, conquanto a população temerosa evita de fazer o boletim de ocorrência. O vereador Willis, que é da região, o Tiaca, a Renata Paiva, peço para que façamos coro, para que tenhamos esta, tenhamos estas rondas por parte das polícias. Outra coisa que me chama a atenção, que me chamou a atenção é que, logo após o furto de determinada residência, quando o munícipe liga para a polícia militar, nobre vereadora Juliana, eles alegam que o trabalho após o furto é por conta da civil. Mas, do nosso entendimento, inclusive houve um caso, que esse caso estava, infelizmente, ligado à própria minha família, que tem propriedade lá na região norte. Eu pedi o socorro do nobre vereador e delegado, nosso amigo, o vereador Macedo Bastos, e também ao secretário, ao duplamente secretário, José Luiz, que é o da Secretaria de Defesa do Cidadão e do Esporte. para que pudéssemos mobilizar, para que a polícia militar pudesse ir ao local dar uma assistência a algumas famílias. Muito bem, ficamos contentes porque lá estiveram e quero aqui de público agradecer ao vereador Bastos, quero agradecer ao delegado, vereador e delegado Bastos, ao secretário José Luiz, agradeço ao sargento Borges, que lá esteve com a sua equipe, Elias Borges, do Garra, o Júlio, e ao Nestor, ao Donizete, que é um policial da Científica, com quanto? Depois de todo esse trabalho, alguém liga e diz assim, olha, infelizmente, esse trabalho deve ficar adestrito ao distrito do quarto DP. Muito bem, pasme os senhores, porque quando eu estive fazendo acompanhamento no quarto DP, tinha apenas um escrivão, que, aliás, de pronto, nos atendeu, mas, a partir dali, as famílias ficam com o monstro, não é? Dos pensamentos monstros, dos marginais, que podem ou não retornar aos seus lares. as pessoas não dormem mais, as pessoas vivem na insatisfação de viver num lugar que seria bom, que seria gostoso, que é um lugar mais tranquilo, que é a nossa região norte, e, infelizmente, por falta de ação um pouco mais severa das polícias, as pessoas estão convivendo assim. Simplesmente dizer, olha, nós vamos deixar o alerta para que eles não incomodem mais essas famílias. Me desculpe, isso não é papel de policial. O policial tem que ir lá investigar e pôr na cadeia. Lá que é lugar de ladrão, que vai intranquilizar as famílias, principalmente no período da noite. Então, ali na região, para quem sabe, na região da Juca Carvalho, o novo vereador Renato Tapaiva, só ali são quatro residências roubadas. Entendeu? Então, fica aqui o nosso registro. Também quero aqui, senhora presidente, registrar um fato muito positivo e, quando o fato é positivo, ainda mais, nós temos que alardear para que também a nossa população tome conhecimento desses fatos positivos. Que, ontem à noite, nesta casa, dando sequência a um trabalho de regularização de imóveis, nós fizemos a entrega de registros ali do residencial Cidade Jardim, no Jardim Satélite. Um residencial que existe há mais de 40 anos e as pessoas ainda não tinham seus devidos documentos. É um trabalho que vinha sendo realizado há 10 anos. inclusive a vereadora Amélia foi uma das que mais ou menos nessa data entrou nessa luta também. Por causa do Morumbi, porque no Morumbi também tinha Federal São Paulo. E estamos tratando desse assunto lá também, viu, vereadora Amélia? Mas ali na região do Cidade Jardim, no Satélite, nós fizemos a entrega dos documentos ontem, das quadras 125, 127, 142, 143, 144. A quadra 126 foi um trabalho, um projeto piloto que nós fizemos e ontem nós tivemos a felicidade enquanto representante daquela região e as pessoas tiveram uma felicidade maior ainda, nobre vereador Roberto Hinda Padaria. Por quê? Porque hoje tem pessoas lá com 90 anos, vereador Amélia. Estavam guardando um documento. Aliás, tem um caso que é até muito peculiar aqui na nossa casa, que é do pai da Rita, que trabalha aqui na Finança com a gente. Ela tem uma propriedade e o pai dela, que já está, inclusive, que teve dois AVCs, ela me dizia onde? Olha, eu achava que meu pai nunca fosse conseguir ter esse documento e hoje, para mim, a surpresa, foi surpresa dela mesmo, porque a quadra dela estava regularizada e ela guardava 127, o pai dela, e ontem conseguimos entregar. o nosso reconhecimento ao prefeito Carlinhos Almeida quando criou a Secretaria de Regularização, porque deu celeridade nesses processos todos, e agradeço aqui ao trabalho de toda a equipe do secretário do Roberto Costa, que acabou trabalhando até no sábado, para que pudéssemos entregar principalmente os documentos da quadra 127. Agradeço aqui que está de corpo presente o secretário Wagner Balieiro, por ter feito as suas gestões, seus esforços, para que a gente pudesse também obter esses documentos. E ter feito um trabalho político brilhante à frente junto com as demais secretarias. Então, secretário, eu lhe agradeço. Aqui é assim, se a gente se sente insatisfeito porque a população nos pressiona, porque a população nos espreme, nós temos que fazer daqueles que são os responsáveis pela resposta algumas espremidas, mas sempre procurando o bom diálogo, procurando o atendimento para que a cidade de São José possa crescer. Era o que eu tinha para dizer, senhora presidente e vereador Willis. Fiquei contente aqui por vossa briga com relação a essa rampa, até porque a gente que tem a estatura física um pouco menor, nesse caso, funciona para a gente também. Valeu. Obrigada, vereador Dier. A vereadora Juliana Fraga, peço ao vereador Dier que assuma os trabalhos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Bom, Dier, eu gostaria só de te dar uma informação, porque lá no Galo Branco também tem acontecido muitos roubos, carro, casa, até sequestro, isso de tempo atrás aconteceu, e nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança do Estado, mandamos um documento, até por conta de delegacia que comporta mais aqui na nossa cidade, e a resposta foi que a nossa cidade não precisa, que já tem um número suficiente de delegacias, de policiais, o efetivo, então a gente vai ter que se contentar com o que tem. Bom, mas o que eu gostaria de falar mesmo, e aproveitar o secretário Wagner, que está aqui, agradecê-lo quando era secretário de transporte, pela Lombofaixa, que foi feita na escola Elidia Tedesco, no Galo Branco, na escola Veronese, e a que vai ser feita daqui a um mês na escola Pedro Mascarenhas. Então, obrigado pessoalmente. Mas, eu queria mesmo que, ao contrário do prefeito antigo, que teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, porque não gastou os 25% que é lei na educação, o nosso prefeito tem sim investido na educação. Então, só de reformas, são 11 escolas aqui na cidade que estão sendo reformadas, seis unidades da Fundas, duas construções, que é a da creche do RIG, e a do Frei Galvão, que é de ensino fundamental. Então, são escolas que há muito tempo estavam se deteriorando, que não tinha investimento, não tinha melhoria, não tinha reforma há muito tempo, e, por conta do investimento do nosso prefeito, secretário de Educação, essas escolas estão sendo reformadas com a atenção, e eu estive presente lá na escola do Jardim das Flores, junto com o engenheiro, junto com a Marcia Toledo, para vermos a sala, ouvimos os funcionários, as professoras, porque antes isso não acontecia, porque é quem está lá dentro, que sabe a demanda, sabe o que é preciso, inclusive a sala ainda não foi aberta, porque precisa de toda a estruturação, porque tem uma lista de espera de crianças de dois anos, que até então não era atendida nas EMEIs, só era atendida nas creches. Para atender essas crianças que usam fralda, que precisam de banho, o que tem que ser feito? Banheiro apropriado, colocar chuveiro, fazer o solário para as crianças brincarem, tem que ter uma estrutura diferente. Então, por conta disso, é que ainda não foi chamada essas crianças, porque seria irresponsabilidade simplesmente colocar essas crianças de dois aninhos sem a estrutura necessária. Aí seria muita irresponsabilidade. Fora isso, eu quero parabenizar ao prefeito Carlinhos, o secretário Celo Chaves e toda a equipe da educação que tem trabalhado no projeto da escola interativa. Porque realmente, sem dúvida, nesse sábado nós estivemos lá na Etanhão, na escola Elizabeth, lá no Jardim Mariana 1, foram entregues 466 tablets para as crianças, adolescentes, do quinto ao nono ano, e no total são 600 salas e 47 escolas, e mais de 20 mil alunos que receberão os tablets, que estarão sendo incluídos nesse projeto de escola interativa. Então, parabenizar por esse projeto que eu não tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma que é o maior projeto de educação que a nossa cidade já teve. E não é simplesmente entregar o tablet, não é simplesmente dar o tablet nas mãos das crianças e use. Não. Esse projeto tem começo, meio e fim, tem etapas que estão sendo feitas. Então, a primeira etapa foi a entrega do notebook para os professores, o treinamento dos professores. A segunda foi a interligação digital das 120 escolas, a fibra ótica e o sistema Wi-Fi, a implantação do Wi-Fi. A terceira etapa que foi a entrega dos tablets, que está sendo a entrega dos tablets. e a quarta é a implantação dos projetores interativos. Então, não é um projeto irresponsável, não é um projeto simplesmente como acontecia antes, um projeto de pedagogia empreendedora. Aí, você tinha que induzir os alunos, porque, a sonhar, a ser empreendedor, mas você tinha que induzir o sonho dos alunos, porque eles não podiam dar a resposta que eles queriam. Eles tinham que, você tinha que induzir, porque o sonho deles era aquilo que dava para ser feito. Então, isso aí é um projeto mentiroso, ao contrário do que nós temos feito, que o prefeito tem feito, entregue, e convidado, sim, os vereadores, os secretários para participar desse momento histórico na educação de São José. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o maior e o melhor projeto de educação, porque as nossas crianças estão sendo, sim, sendo inseridas nesse mundo tecnológico, que está aí, e que não é só as crianças, de escolas particulares que podem ter esse acesso. As nossas crianças, as escolas, das escolas municipais, também estão tendo essa oportunidade de ter em mãos esse mundo novo, esse mundo digital, e convenhamos, numa cidade como a nossa, tecnológica, de indústria de ponta, tem que começar na base, a educação tem que também ter, dar esse acesso. Então, mais uma vez, parabéns ao prefeito Carlinhos por esse projeto, ao secretário e a toda a equipe. Boa noite. Obrigada. A palavra ao nobre vereador Carlinhos Tiaca, inscrito para falar no horário de Penga Fogo. Senhor presidente, Dillerman do Dier, demais nobres parlamentares, todos os funcionários aqui presentes, uma boa noite. boa noite a quem nos assiste pela TV Câmara, pela internet, uma boa noite. Eu estava ouvindo a oposição aqui, traçando algumas palavras, juntando algumas vogais e concessões, é interessante como as coisas, elas não mudam. A política é sempre assim, as pessoas ficam um período no governo, aí depois, que a oposição vem dar ideias para quem está no poder. Poderia ter aplicado essas ideias, não é, doutor Ângelo? Quando foi governo. Quando se fala em... Eu até percebi que o nosso... da oposição saiu aqui, mas não tem problema. É medo de ouvir o que dói no ouvido. eu digo que, quando se fala da GM, não só a GM, mas São José dos Campos viu nesses últimos anos as nossas indústrias indo embora. Vagas sendo ceifadas na indústria. Outra cidade conseguindo crescer seu parque industrial, infelizmente, São José viu as indústrias irem embora. Eu tenho aqui números que atestam isso, só para você ter uma ideia, quem nos assiste, a São José dos Campos que nos assiste, 2001, São José era a segunda economia do Estado de São Paulo. Tinha uma participação no ICMS de 4,11%. E aí, infelizmente, por desleixo da administração passada, simplesmente, a nossa arrecadação, as indústrias foram fechando as portas, então, nossas empresas, as empresas foram indo embora, o que trouxe um prejuízo muito grande. Se eles reclamam disso ou aquilo, infelizmente, se eles tivessem feito o dever de casa no passado, teríamos muito mais recursos para aplicar na saúde, na educação, só para ter uma ideia, de 2001, como eu falei, o índice era 4,11%, hoje nós caímos para 2,46% nessa participação do ICMS. Fomos ultrapassados por outras cidades, como Campinas, Guarulhos, São Bernardo, Barueri, Osasco, Santos. Isso é um absurdo. E, para piorar, eu estava vendo também um índice das indústrias, ela aponta até Taubaté, de 2005 para 2011, teve um aumento de 22% no índice de emprego e renda. Taubaté, pasmem, Guarulhos, 25% nesse período de 2005 para 2011. Ou seja, emprego e renda em São José caiu 5% nesse período. O que isso atesta? Um desleixo da administração passada do PSDB em tratar do assunto geração de emprego. Impressionante. Vir agora aqui, vir questionar a nossa administração que está há um ano e meio. Infelizmente, o nosso prefeito, infelizmente, o prefeito anterior não fez o dever de casa. Os números atestam isso. Lamentável, mas a vida segue. Eu estava ouvindo aqui os nobres vereadores falando sobre violência. Também ouvi aí o nosso deputado federal ausente falar sobre segurança pública, jogando a culpa na nossa presidenta. Isso é absurdo. Cadê o governo do Estado? Por que ele não vai cobrar o governador investimento nas nossas delegacias, melhorar a polícia científica? O vereador Jé veio aqui falar da situação que está de insegurança na nossa cidade. A Juliana Fraga veio aqui e falou a mesma coisa, atestando isso. Então, o nosso deputado federal ausente que vem aqui e fale o que ele tem feito para a segurança da nossa cidade. Mas eu vou... Sabe, tem coisas na vida que a gente também pode perder muito tempo. Porque eu estou feliz da vida com a nossa administração. Fico com orgulho tremendo. Eu estive na Vila Bel, na regularização, na entrega dos títulos para os moradores. E a Vila Bel, para quem não sabe, o nosso prefeito Carlinhos Almeida começou a sua vida política como vereador lá nessa vila, lutando junto com os moradores. Então, foi um ato simbólico. Aquelas famílias que lutaram para ficar lá nas casas na Vila Bel. Vila Bel é uma vila próxima aqui do centro cidade. Eles conseguiram naquela época com o vereador Carlinhos Almeida permanecer. E hoje, dia 14, que é feira-feira passada, o nosso prefeito vai lá e faz esse gesto lindo, maravilhoso e é impressionante, Robertinho, ver as pessoas chorarem de alegria em ter realizado um sonho. Não é mesmo, André? Você esteve também, você pode atestar isso também lá. Então, isso é trazer cidadania. Um ano e meio. Eu, que sou da região norte, já foi dito várias obras aqui que vêm trazendo melhorias, na periferia principalmente, abandonada, jogada às traças. Eu, que moro no bairro dos Freitas, nós lutamos, batalhamos por tudo que tem lá. Então, eu tenho orgulho de dizer, nosso prefeito foi lá, arrumou a travessa Sandra Rebeca, o Morro do Macaco, Rua Dona Linda, Joaquim de Oliveira e Silva, que foi uma luta muito bacana na Rua Joaquim de Oliveira e Silva, porque o ano passado, junto com os moradores, nós fizemos reunião, eles queriam fazer mutirão, se dessem os bloquetes, eles fariam, porque já tinham um trecho, já tinham feito um trecho, eles mesmo, mas o nosso prefeito, junto com o Barão, falou, não, vocês são batalhadores, trabalhadores, nós vamos colocar os bloquetes aqui, vamos arrumar sua rua, assim é que se dá e traz cidadania. No Costinha, a mesma coisa, Rua Sebastião Santos foi colocado paralepípedo, ficou excelente, ou seja, levando melhorias. Tem lá Rua Cílio Rodrigues, já falei outras vezes, então nós temos lá na região norte, o Parque Altos de Santana, não é Renata Paiva, coisa bonita que está sendo, não é mesmo, Willis? Olha, a nossa região está agora recebendo uma atenção que no passado a administração tucana não deu. A escola do Freitas e do Buquirinha está sendo reformada, eu estive lá visitando essa obra, como eu faço todo dia, lá no Freitas, principalmente na minha casa, está ficando bonita, o prefeito falou, eu não quero meia sola aqui não, aqui, esse bairro, como outros tantos da periferia, eu quero qualidade, porque os moradores daqui são cidadãos joseenses, tem todo o direito. Eu poderia estar falando, a Renata já falou aqui sobre as reformas da UBS, do Bom Sesto que já começou, do Alto Santana que foi ampliada e reformada, da Vila Paiva que já está em processo de licitação, enfim, muitas obras estão sendo feitas. Então, uma boa noite, se eu for falar que todas as obras na região norte, eu vou ficar aqui uma hora falando de obras nesse um ano e meio de administração Carlinhos Almeida e eu faço parte desse governo e eu tenho orgulho, porque a gente não está aqui para brincar de fazer governo, a gente está aqui para governar para todo mundo. Boa noite. Gostaria de lembrar aos senhores vereadores que a TV vai ao vivo até as 20 horas e 30 minutos, após será gravado por causa do horário eleitoral político gratuito. O próximo a falar é o vereador Calazança. Boa noite, senhor presidente de E. Colegas vereadores, secretário de governo Wagner Balheiro, Marcelo Ribeiro, também do governo, as pessoas funcionárias da casa, as pessoas que estão nas galerias e você que nos assiste na TV Câmara. Queria aqui iniciar minha fala primeiro parabenizando algumas conquistas do esporte de São José dos Campos, um esporte que tem o apoio da Prefeitura Municipal. Estou aqui, inclusive, com a camisa oficial do rugby, rugby de São José dos Campos, que vários atletas da seleção de São José dos Campos, da equipe de São José dos Campos, disputaram no final de semana anterior o Campeonato Mundial Universitário de Rugby, que desenrolou aqui, desenvolveu-se no Martins Pereira. Parabenizar também a administração municipal, sonorização maravilhosa no local, estádio totalmente reformado e com a proposta de uma arena multiuso, já recebendo esse evento internacional, mundial universitário, onde a equipe do Brasil feminina, com atleta aqui de São José dos Campos, representando a cidade, participando na equipe nacional, foi terceira colocada, e a equipe masculina, também com atletas de São José dos Campos, foi quarta colocada mundial universitária de rugby. Lembrando aí que esta modalidade é uma modalidade aqui em São José dos Campos, que serve de exemplo para as demais modalidades, porque ela faz toda a sua lição de casa. Eles têm o trabalho social muito bem desenvolvido no campo dos alemães, eles têm a formação de atletas para a reposição das suas equipes, inclusive a equipe de São José dos Campos é a base da seleção nacional que vai para a Olimpíada do Rio 2016, vários atletas de São José dos Campos com destaque, atletas de São José dos Campos que começaram na escolinha de base do rugby em São José dos Campos. Não é atleta contratado que participa com o São José dos Campos. Então, é duplamente a lição de casa. E também a questão da captação de recursos, porque o rugby tem sim apoio do FADEMP, que é o Fundo de Apoio de Esportes Não Profissional, ele tem apoio da LIFE, Lei de Iniciativo Fiscal, ele capta recursos pela Lei Municipal de Iniciativo ao Esporte, mas ele também capta recursos externos da Lei de Iniciativo Fiscal Federal e Lei Estadual. Então, serve de exemplo para demais equipes, as equipes da cidade representativas, que também procurem se estruturar para ter uma gestão eficiente, atuando em todas essas frentes, que esse é o desejo e a necessidade do esporte local. Às vezes, a gente fala sobre verbas e determinadas modalidades, e a pessoa fala nossa, você quer acabar com tal modalidade, com tal modalidade. Não, a gente não quer nada disso, muito pelo contrário. Nós queremos alertar que é preciso andar com suas próprias pernas, porque o Fundo de Apoio já diz, é fundo de apoio, ele não pode fazer integralmente o esporte, é preciso que cada equipe, que cada modalidade tenha a sua gestão no sentido de captar os seus recursos em várias fontes, fazer o seu trabalho profissional. Queria também aqui parabenizar a equipe de Jiu-Jitsu aí de São José dos Campos, pela primeira vez, as equipes principais de Jiu-Jitsu de São José dos Campos, a equipe Calazans Camargo, a DJ Team, a Liga Jiu-Jitsu, a equipe Careca, se uniram e competiram o Mundial da CBJJE, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, no Ibirapuera, que se desenrolou de quinta-feira passada até domingo, essas equipes josaenses competiram unidas, pontuando conjuntamente. E de 50 atletas inscritos, nós fizemos 22 medalhas no Campeonato Mundial, dando aí destaque para a categoria, as categorias principais aí de faixas pretas e faixas marrons, onde o Calazan Júnior foi vice-campeão mundial do absoluto, que é aquela categoria sem divisão de peso, ele com 84 quilos enfrentando os atletas aí de 120, 130 quilos, foi vice-campeão, empatando a final e o desempate na vantagem. Munique Calazan foi campeã na faixa marrom, David Juliano, faixa preta, foi vice-campeão, faixa preta leve, o David, que é DJ Team, líder do DJ Team, também, o general, que é um atleta que é sargento do CTA, foi campeão na faixa marrom, Renan Sancar, que também é atleta da cidade de luta olímpica, foi campeão na faixa marrom, Vinícius Ladeira, campeão na faixa marrom, e uma série de atletas classificados, medalhados nas demais faixas, roxa, azul e branca. Então, esse é um trabalho muito importante, um trabalho que hoje conta também com o apoio da Prefeitura Municipal. Foi falado aqui também alguns vereadores que me antecederam com relação à seia da arena. Tem um grupo de colegas aqui que estão fazendo um trabalho importante, levantando aí os problemas que já foram apontados nessa casa sobre a construção da arena, e esperamos que, paralelamente, essa apuração das irregularidades nessa obra, que a gente consiga, num breve espaço de tempo, estar aí desenvolvendo novos projetos, porque os projetos foram totalmente descaracterizados, consigamos desenvolver novos projetos, já fazer nova licitação, e, o quanto antes, retomarmos essa obra, porque é uma obra importante, e nós não podemos, devido a erros administrativos aí de gestão anterior, ficarmos com esse passivo, esse elefante branco no Jardim das Indústrias. Nós precisamos, a comunidade do Jardim das Indústrias cobra muito, e a cidade, o meio esportivo todo, cobra a conclusão desta obra da arena, como também o retorno do espaço do teatrão para a comunidade, que a prefeitura retome esse espaço do teatrão. Eu queria também, uma vereadora que me antecedeu aqui, comentou sobre a questão do SAMU. O SAMU está no seu passo a passo. Lembrar que amanhã, às 10 horas da manhã, o prefeito irá receber as viaturas do SAMU, as ambulâncias do SAMU. Ali, na Praça Afonso Pena, no atual COI, onde era a antiga Câmara dos Vereadores, na Praça Afonso Pena, 10 da manhã, será entrega das ambulâncias do SAMU. Então, o SAMU, sim, é uma realidade em São José dos Campos. Não é verdade? E vai aí ajudar muito a saúde da cidade. É um programa federal que está chegando à nossa cidade. Muito importante. Também aqui, eu queria encerrar as minhas palavras aqui, como já o meu colega Walter Hayashi mencionou, o Eduardo Campos, foi uma perda irreparável para o nosso país, independentemente do resultado de eleições, não sabe-se como seria o resultado final das eleições presidenciais, mas, com certeza, o Brasil perdeu um grande líder político, jovem, fez uma excelente administração à frente do seu Estado, uma administração sem qualquer mácula, e, o que ele dizia muito, temos que acreditar no Brasil, o Brasil tem jeito, e uma coisa, um setor que ele priorizava bastante, e fazia parte realmente do seu plano de governo, que são as escolas integrais. Eu, como membro aqui da Comissão de Educação, e como professor, como educador, eu acredito muito nas escolas integrais. Sei que o prefeito Carlinhos de Almeida tem uma atenção especial também nesse setor, o secretário Célio Chaves, precisamos avançar. Nós tínhamos dez escolas estaduais para municipalizar esse ano. Não foi possível, porque a Secretaria de Governo do Estado não permitiu essa municipalização. Mas nós precisamos, sim, municipalizar as escolas estaduais que ainda fazem o ensino fundamental, uma vez que o ensino fundamental é obrigação do município, o Estado tem que se ater no ensino médio e no profissionalizante, tem que se concentrar, mas ainda faz. E nós, São José dos Campos, temos condições de progressivamente municipalizar as escolas estaduais e implantar nas escolas o contraturno, a escola integral. Tem aquele turno que é o turno da educação formal, normal e o outro período, que é o contraturno, com atividades consistentes, com cultura, acompanhamento de tarefas, sistema de tarefa dada, tarefa estudada, o esporte, atividades formativas profissionalizantes com a própria Fundaz. Então, São José dos Campos tem condição, sim, de abraçar aí. temos grandes projetos como a escola interativa, aproveito para cumprimentar aqui o meu amigo Roberto do Elevem, que fez a lei autorizativa que permitiu a implantação da escola interativa. Estamos avançando muito na educação. Eu também, como Eduardo Campos, aposto muito na escola integral, mas com o contraturno com consistência, porque aí sim nós vamos resolver muitos problemas, principalmente da segurança envolvendo nossos jovens, porque o jovem vai estar lá na escola aprendendo e desenvolvendo o seu futuro. Boa noite a todos, Deus abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito a falar, no horário pinga-fogo, o nobre vereador Ciborgue. Boa noite, presidente, boa noite demais vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara que nos assistem nesse horário. primeiramente, é feliz em vir a essa tribuna e comunicar à população a respeito da licitação que o prefeito Carlinhos de Almeida, o governo, está abrindo para implementar o Parque Ribeirão Vermelho. O Parque Ribeirão Vermelho é uma reivindicação da comunidade da Zona Oeste de São José dos Campos, lá da Urbanova, onde vários moradores sempre nos cobrando, cobrando o prefeito Carlinhos, cobrando o próprio secretário de governo, na época o vereador Wagner Balheiro, e essa semana nós ficamos felizes, doutora Ângela, pela notícia que o prefeito nos deu que vai abrir a licitação. Então, em brevemente, o parque estará pronto, é com o recurso do BID, o próprio Wagner Balheiro explicou para nós como vai ser feito, é um parque que vai ter cerca de 250 mil metros, é um parque onde terá pista de skate, terá playground, teremos a pista de caminhada, o Córrego do Ribeirão Vermelho, hoje nós pudemos estar lá junto com o Zé Roberto, da Secretaria do Meio Ambiente, acompanhando. O Córrego, uma emoção muito grande, doutora Ângela Nora, é que nós podemos ver a nascente do Córrego ali. Nós fomos acompanhados com a comunidade, também algumas pessoas da comunidade, quero aqui agradecer também a batalhadora lá, a Fabiana Púpio, que sempre tem cobrado isso, publicamente, uma reivindicação dos moradores lá do bairro, e quem ganha é São José dos Campos. Nós temos certeza que essa obra, se Deus quiser correr tudo bem, acredito que dentro de um ano depois do projeto apresentado, e quero aqui fazer um convite ao prefeito Carlinhos Almeida, próprio secretário de governo, secretária do Meio Ambiente, o próprio Zé Roberto, para que faça essa exposição para a comunidade, de que maneira será feito o parque lá, faça essa apresentação lá, que nós vamos auxiliar e ajudar para que a comunidade esteja presente, para ver como esse parque vai ser implementado na região, que ganha São José dos Campos com dois parques, o próprio vereador Willis já colocou aqui, o parque do Boa Vista, que será na região norte. Então, eu acho interessante, o próprio prefeito Carlinhos tem certeza que ele vai querer fazer essa apresentação, a secretaria do Meio Ambiente, através da secretária Andréia, do próprio Zé Roberto, apresentar para a população de que maneira será construído esse parque na região, porque a região ganha. Quero também aqui agradecer o reforço da iluminação que foi feita na Praça Floripes Bicudo, ali no antigo campo do Maconhão, no Esplanada, o secretário Barão com a equipe estava lá semana passada, deu um reforço ali, que isso vai ajudar bastante a equipe do rugby que treina lá, as pessoas que fazem a caminhada, que estava um breu ali, uma escuridão tremenda, a gente cobrando da Bandeirantes, quero aqui falar que a gente cansa de cobrar da Bandeirantes, a Bandeirantes não reforça a iluminação, mas, em compensação, a Prefeitura está fazendo investimento, que é investimento em segurança, em segurança, iluminação, trazendo uma iluminação melhor para as praças de São José dos Campos. Também, aproveitar o ensejo, convidar a todos, para quem não conhece, ir aí amanhã à Feira Noturna, a Feira Noturna continua, é um sucesso, todos os vereadores já estiveram lá, é um sucesso essa feira, toda quarta-feira, a partir das 17 horas, em frente ao Parque da Cidade, ali mesmo no CEF, onde foi feita uma apresentação para nós sobre a escola interativa, o projeto do vereador Roberto Deleven, que é ali na região de Santana, a cidade toda tem ido a essa Feira Noturna, que é um apoio que nós tivemos aqui, o vereador Walter Raich, de todos os vereadores, da nossa presidente Amélia, do prefeito Carlinhos, quero aqui agradecer o empenho, o empenho do secretário Cavalli, o empenho do secretário Barão, do próprio secretário de Transportes, na época, e hoje secretário de governo Wagner Balheiro, que nos auxiliou bastante para que a feira pudesse usufruir lá do estacionamento do Parque da Cidade. A feira começa às 17 horas, vai até às 22 horas. Uma parceria que a Maria, que é a presidente da Associação dos Feirantes, tem levado a sério, essa parceria, o convênio com a prefeitura, os feirantes estão felizes, a comunidade está feliz, então nós temos que também deixar de plantão que tem muitas pessoas que ficam falando que a feira ia durar duas feiras, um mês, então nós estamos aqui ratificando o apoio de todos os vereadores, ratificando o apoio dessa administração para que essa feira continue, continue da maneira organizada, os feirantes sabem que eles vão ter que fazer um investimento, eles têm lá os compromissos deles, que sabem que o banheiro químico é eles que vão ter que arcar com essa despesa, o custeio, eles sabem que eles vão ter que arcar com a despesa também da iluminação, isso é um o quê? transparência, transparência por parte da administração, transparência dos feirantes, transparência do que está acontecendo, então a gente tem que agradecer, a comunidade de São José dos Campos tem falado muito bem da feira, e em brevemente eu tenho certeza que o governo do prefeito Carlinhos vai levar essa feira para mais bairros, então como o sucesso está sendo, nós temos que apoiar isso aí. Nós temos muita coisa, o nobre presidente, para falar, eu queria que o presidente Dilermando deixasse para que a gente pudesse falar na próxima sessão, se possível, que nós temos coisas para falar a respeito do serrote, agenda positiva, sabe, a respeito do serrote, vários lixos, lixeiras que foram colocadas lá, a manutenção da estrada do Cajuru, ali na própria Vila São Bento, a ponte que foi consertada, a ponte de madeira da Vila São Bento, a praça na Avenida Nelson Dávira, na entrada da cidade, que está passando por uma reformulação lá, uma adequação, então temos várias coisas aí para colocar de coisas que estão sendo feitas na nossa cidade, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos aí e esperamos todos amanhã na Feira Noturna. Agradeço a compreensão do nobre vereador Ciborgue e a próxima vereadora escrita para falar, doutora Ângela. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu queria falar no meu nome e no nome da liderança da bancada. Quero começar falando a questão da Vila Bel, que na quarta, quinta-feira passada, receberam os moradores que lá resistiram, receberam o seu título de legalização do loteamento. É uma briga antiga, eu me lembro quando, prefeita, aquele pessoal já estava sendo ameaçado de retirar, ser retirado daquelas suas casas, o governo fez diversas melhorias para aquele pessoal de infraestrutura e depois se parou tudo e diversas vezes foram ameaçados de ser retirados e agora, ao contrário, eles receberam o título de posse, legalizando aquela casa, a posse, realmente, daquele bem como uma coisa que gera muito conforto e tranquilidade para cada família. A segunda coisa que eu queria colocar, senhor presidente, é uma situação que eu já fui por diversas vezes procurada por pais de alunos de escolas estaduais preocupados com a situação das escolas estaduais, falando, mas agora que a gente vai querer todo mundo ir para a escola municipal com a situação que os alunos das escolas municipais estão tendo, esse benefício de nova tecnologia da escola interativa e queremos também ir para a escola municipal. E esses vários pais que me procuraram com essa preocupação de que vão ter... Nós também somos... Meus filhos também são munícipes de São José, por que algumas crianças que estão na escola municipal vão poder ter acesso a essa tecnologia e os nossos filhos não vão poder ter acesso. E a gente lembrou o que já foi colocado aqui por o vereador anteriormente a mim, de que o Carlinhos Almeida queria estar gradualmente nos quatro anos de governo dele, municipalizando todas as escolas de ensino fundamental e escolas estaduais e que, surpreendentemente, o governador que queria passar a responsabilidade para o município, de repente, diz que não quer mais e se negou a fazer essa municipalização. Então, infelizmente, esses pais não vão poder estar colocando seus filhos das escolas municipais com esse benefício. Antes já era bom, agora ficou melhor ainda. A escola interativa. e, nesse sábado, a segunda escola foi entregue em uma inauguração gradativa para que cada escola, que tem uma realidade, tem alunos de diferentes segmentos, sejam incorporados ao programa e a gente tenha, então, os professores e os alunos integrados e aproveitando bem, aproveitando melhor ainda essa nova tecnologia. a primeira escola que foi lá da Telesparc, o resultado apresentado foi, assim, as crianças empolgadas. As crianças, somente oito pais não permitiram que as crianças levassem os tablets. Foram motivos diversos. Uns que já tinham, as crianças já tinham tablet em casa, outros porque a família tinha medo de qualquer outra situação, mas, de modo geral, as crianças todas receberam o tablet, estavam empolgadas e, um dado muito importante, houve uma redução da evasão neste período depois da implantação da escola interativa, demonstrando o interesse das crianças e estarem realmente aproveitando essa tecnologia. E os professores estão altamente estimulados, participando de uma forma positiva, inclusive, nos HTCs. E, agora, gradualmente, cada período de 15, 20 dias, vão ser entregues novas escolas até que todas estejam com a escola interativa implantada. eu estava me lembrando de uma matéria que saiu na Globo, que eu fiz referência na semana passada, que citou uma sala de aula de uma escola particular de São Paulo, uma escola de alto padrão, que fez uma parceria com a toda poderosa internacional Google para que uma sala de aula dessa escola reimplantasse a escola interativa e a Globo fez uma matéria elevando, colocando, elogiando essa parceria e essa implantação. E São José dos Campos foi toda a rede pública está sendo implantada essa tecnologia. Por último, senhor presidente, queria estar colocando a questão do SAMU, que, para mim, é uma questão muito importante, uma questão muito cara. O projeto de lei que conseguimos aprovar com a participação da comunidade, eu me lembro aqui as galerias cheias, 10 mil assinaturas pela aprovação do SAMU, bandeira de campanha do prefeito, porque no governo anterior engavetou, não quis discutir, não implantou, e agora o governo Carlinhos imediatamente criou o consórcio, foi ao ministério e a gente sabe que, a partir de agora, o SAMU vira realidade. Então, vereadora Dulce, pode ficar despreocupada, a partir de amanhã, o SAMU está, não porque a senhora cobrou, mas porque o nosso governo já está implantando o SAMU na nossa cidade. Então, todos os passos foram dados, a criação do consórcio, a aprovação da forma de gestão e agora a implantação. Amanhã, as ambulâncias vão ser entregues lá em frente ao prédio da Câmara Antiga e, sexta-feira, inaugurado o Centro de Regulação, também lá na Câmara Antiga, que foi já construído, já está todo equipado e que vai, com a presença do ministro, ser inaugurado. Então, é o SAMU sendo implantado na nossa cidade e a certeza de que, com a implantação do SAMU, vai haver uma redução do tempo de atendimento, vai haver uma redução do tempo de internação, da mortalidade, redução da mortalidade, redução do tempo de internação e redução das sequelas. É o SAMU já na nossa cidade, atendendo a nossa população, que já poderia ter recebido há muito mais tempo e que não tinha sido implantado aqui como a gente sempre desejou. Então, parabéns, prefeito, pela Vila Bel, parabéns pela Escola Vila Nativa, parabéns pelo SAMU e eu estarei lá amanhã e convido a todos que estejam também para a gente estar vendo a beleza que é aquelas ambulâncias que vai atender a nossa população. São José dos Campos recebem nove ambulâncias, duas ambulâncias UTI, sete ambulâncias de atenção básica e a gente vai ter todo esse benefício diretamente atendendo a nossa população. Último vereador inscrito para falar no Pinga Fogo, o novo vereador Silvério. Desculpa, o último é o vereador líder do governo, o vereador Shakespeare. Vereador Silvério, pelo tempo de dez minutos, horário partidário. Boa noite, senhor presidente, meu amigo, companheiro de Remandier, grande parceiro de tantas caminhadas. Esse local fica muito bem para a vossa excelência. Quero aqui começar e cumprimentar realmente os vereadores que vieram aqui e falaram do SAMU, porque que bom que vai ter o SAMU da cidade, porque a diretoria do SAMU já está recebendo faz tempo. Então, é preciso que tenha realmente o serviço funcionando, porque os diretores já estão recebendo e não é pouco, não. Também quero cumprimentar aqui a vereadora Dulce Rita. Anteriormente, falou aqui um vereador, poeta, e falou assim, entre vogais e consoantes, eu quero dizer que a vereadora Dulce Rita é uma pessoa de batalha, de guerra, de luta, lá na região onde ela mora e tem uma atuação muito forte, essa luta principalmente da questão da Dutra, dessa entrada à Dutra, desse acesso àquela região. E parabéns, vereador Dulce Rita, de tanto falar, de tanto cobrar isso aqui, a casa, numa postura bastante forte, montou uma comissão e vai agora atuar, então, vão até os órgãos competentes e resolver o problema. parabéns, vereador Dulce Rita, por essa grande batalha, por essa grande luta. E eu também, lá na sua região, temos o Parque Bueirinho, foi falado aqui no Parque Boa Vista, no Parque Ribeiro Vermelho, são todas as obras que estão aí com o dinheiro do BID sendo empenhadas, dinheiro esse que foi um contrato da gestão anterior, então, parabéns também, vereadora, por ter conseguido mais benefício para aquela região. O kit escolar, olha só, foi falado, e eu quero aqui dizer ao meu amigo e sempre colega, o vereador Shakespeare, ele que é um batalhador, uma pessoa que é muito justa nesse plenário, é preciso averiguar essa situação, porque foi feito aqui um relatório, relatório esse que agora, como Ministério Público, apontando 55 itens, não é apenas o palito, viu, gente? Não é apenas o palito que foi apontado, não. São 55 irregularidades e nós devemos, como vereador da cidade, como Câmara que fiscaliza o Executivo, devemos olhar isso com lupa e ajudar e colaborar. Então, o vereador Shakespeare, Vossa Excelência, que é o líder do governo nesta casa, tem essa missão de apontar ao governo essas falhas que estão acontecendo. E, ao contrário de que alguns vereadores de situação vêm aqui falar, nós, eu, vereadora Dulce Rita e vereador Petite, não somos contra o kit escolar, muito pelo contrário, tem um projeto nosso na pauta que cria o cartão escolar para beneficiar realmente essas pessoas que precisam desse material escolar. Mas, com uma diferença, o cartão escolar, vereador Willis, ele vai ser gasto no município. Então, o pai de aluno que for até a escola e tiver seu filho matriculado e fizer uso desse cartão escolar, ao invés de gastar dinheiro com empresas de fora de São José, com preços fora do mercado local, não é? e apontados aí pelo Ministério Público com grande custo, ele pode ser contratado aqui mesmo no mercado, nas papelarias da nossa cidade, gerando recursos, gerando emprego aqui para o município. Então, ao contrário que foi falado por algumas pessoas, nós somos favoráveis ao kit escolar, porém, vereador Dulce Rita, no preço justo, no preço correto, na forma certa de se fazer uma licitação pública, na forma correta de se contratar um serviço que é tão importante para a nossa população. Ninguém é contra benefício, é óbvio que é bom para todos, não é? Mas também tem que ser muito justo e muito correto. E o vereador, agora diplomado, meu amigo que esteve também aqui falando, ele trouxe uma lista de empresas aqui e falou por vários momentos sobre empregos. Eu quero dizer à vossa excelência, nobre vereador, de que o problema do emprego, não só em São José dos Campos, mas no Brasil, é uma questão não somente de política local, de município, mas Estado, de união. E faltou, faltou sim, o pulso do deputado federal, que hoje é o prefeito, o nosso deputado federal, Emmanuel Fernandes, que estava lá, é de oposição, tem muito pouca força, ou quase nenhuma, mas o deputado federal que estava lá, que hoje é prefeito, e que foi substituído, vereador Ducirrita, por aquele que está na Papuda, não é? Então, nós perdemos investimentos no nosso município. E eu vou dizer para vocês uma situação que eu tenho aqui um jornal que é um periódico da região do ABCD, não é? Diatema, aquela região paulista. E aqui, nesse jornal, é do mês de maio deste ano, nesse jornal, pasmem os senhores, pasmem os senhores, o nosso secretário de desenvolvimento econômico, ao invés de fazer um trabalho junto às empresas do município para que fiquem aqui os empregos, os investimentos, vereador Roniel, ele, numa reunião em São Bernardo do Campo, promovido pelo ex-ministro Marinho, e hoje prefeito daquela cidade, juntamente com vários empresários do setor aeronáutico e de defesa aqui da região de São José dos Campos, olha o que ele fala. Ele fala que o objetivo do acordo é unir esforços para fortalecer a indústria de defesa, as fábricas de São José dos Campos possuem grande conhecimento e já produzem para diversos projetos das Forças Armadas. As empresas podem fazer parcerias, associações ou até implantar unidades em São Bernardo do Campo, afirmou Sebastião Cavalli, secretário de União Econômica da cidade São José dos Campos. O secretário da cidade que é responsável para buscar e incentivar empregos do município dá uma declaração de que as empresas do município poderão fazer parcerias e até se instalar em outro município. Meu Deus do céu, na contramão, na contramão da busca do emprego aqui no município. Fato esse, que esse governo não trabalha em favor do emprego, que a GM e na quinta-feira passada nas redes sociais do prefeito ele comemora o investimento da GM e no Estado, no jornal Estadão de sábado traz a matéria antecipando até o que a mídia local acabou colocando ontem e hoje de que nenhum centavo desse investimento que vai para a GM vai ficar no município. Ora, onde estão aquelas pessoas que dizem defender o emprego? Onde estão aquelas pessoas que têm relação muito próxima com o governo federal? e que diz a Lardeia promete nas campanhas eleitorais defender São José dos Campos. Eu lamento. São José hoje está nas páginas dos jornais, está nas TVs como sendo a cidade do kit que tem problemas de contratação. São José hoje está nas mídias sociais falando de uma inauguração de uma UTI neonatal de julho desse ano que hoje eu tive a informação posso estar errado posso estar errado que hoje começou a funcionar. São José dos Campos está nas mídias de pessoas que nos mandam e-mails e vocês também receberam de uma pessoa chamada Márcia que levou a sua mãe ao médico que não tinha cadeira de roda e por problemas de respiração essa senhora veio a falecer. Essa é São José dos Campos que estamos vendo hoje. São José do abandono, São José da falta de política pública, São José da falta de compromisso com aqueles que mais precisam de verdade. mas uma São José que gasta milhões em mídia que contrata serviços de produção especializados para mostrar aquilo que São José hoje infelizmente não é. São José do caos, São José da falta de atenção básica para as pessoas mais humildes. Muito obrigado senhor presidente. Próximo vereador inscrito para falar nobre vereador Shakespeare Carvalho. Senhores vereadores, senhor presidente, venham aqui a essa tribuna e prometo ser breve meu companheiro e amigo Fernando Petite, ser verdadeiro, sincero, o que mais do vereador Arruda? Então, só falando aqui eu vou repetindo. Pois bem, eu venho aqui a essa tribuna hoje, os meus colegas que me antecederam já falaram, eu sou muito bem disso aqui, vereador Eleve, vereador Walter Hayashi, vereador Willis, vereadora Juliana Fraga, vereador Tonhão Dutra, vereadora doutora Ângela, vereador Calazans, vereador Tonhão, vereador Mota, vereador Renata Paiva, vereador Rogério Ciborgue, e esses demais, esses vereadores, falou também aqui o vereador Petite, a vereadora Dulce Rita, e o vereador Juvenil Silvelli. Se nós colocarmos aqui, fizermos um cálculo rápido, nós vemos que os vereadores aqui representam os 21 vereadores que aqui estão, senhor presidente, vereador Calinho Chaca, vereador Dilermando Dieck, também aqui falaram, representa uma parcela da nossa população aqui da nossa cidade. E eu quero dizer para vocês que os 21 vereadores que estão aqui, que falaram, uns trouxeram aqui para essa mesa, para essa casa de leis, algum questionamento, algumas coisas que precisam ser melhoradas, outros trouxeram aqui alguns agradecimentos, alguns elogios de pleitos solicitados que foram atendidos pela população de São José dos Campos e pelo prefeito Carlinhos de Almeida. E eu quero, sempre quando eu uso esse microfone, eu gosto de ser bem coerente e sincero, vereador Juvenil, em dizendo, temos muito que melhorar, não nos negamos e nem nos furtamos a qualquer tipo de erros que nós, ou tropeços que fazemos, assim como na nossa vida circular, é normal, acontece no nosso dia a dia. Agora, deixar de atender a população, deixar de atender aquela população mais carente que necessita da mão amiga e do braço desse governo, Carlinhos de Almeida, isso nós não temos deixado e nem vamos deixar. Aí me vem aqui o microfone, o vereador mostrando folhas, indignado, dizendo, olha, isso não pode, olha, isso deve, não deve, e dizendo que São José perdeu, que São José deixou de ter. eu quero só mostrar aqui um ranking dos anos governados e até liderado pelo antigo colega que me antecedeu aqui, que subia aqui e usou o mesmo, usava, atribuía a ele o mesmo cargo que hoje tem sido atribuído a mim, mesma função, a função de líder, e ele mostrava, esbravejava e dizia, falando, olha, está aqui, São José está perdendo, São José perdeu, não vai acontecer, no ranking que eu tenho aqui só do ano do governo anterior, São José passou de segundo colocado no ranking das cidades com maior PIB do Estado para oitavo colocado. Estou falando tudo isso até 2012. A impaciência. Perder-se a vereadora Dulce Rita fez uma indagação que os microfones não pegou, dizendo, subiu, ou seja, um questionamento. E eu lhe respondo, vereadora Dulce Rita, assim como para todos os vereadores e para todo o público, dizendo, perde-se em dez anos mais de oitocentos milhões de arrecadação. Perde-se em dez anos mais de um bilhão de investimentos para a cidade. E em um ano e meio, vem querer aqui fazer bravata, mostrar papelzinho, cobrando investimento, cobrando que a gente recupere um ano e meio que vocês perderam por incompetência administrativa? Paciência. É no mínimo achar que o povo é burro? É no mínimo achar que esse vereador que fala por ser novo, por ser garoto ainda, é leso. Em um ano e meio, se vocês demoraram quase dez anos para perder um milhão e seis, um milhão e oitocentos, mais de um milhão e oitocentos para a nossa cidade. E um ano e meio, vim fazer cobrança? Apresente soluções. Ajude a cidade a crescer. Ajude, contribua com a cidade, é para isso que nós estamos aqui, para contribuir com a cidade, para debater São José dos Criamos é muito maior do que acusação e defesa. defesa e acusação. São José é muito maior do que isso. São José é hora de nós vereadores continuarmos olhando São José para frente e acreditando na nossa cidade. Então, isso para deixar muito bem registrado aqui. Nas empresas que saíram nos anos que se passaram, e aí vem me falar da GM. A GM, se hoje a GM está do jeito que está, é por falta de diálogo e auxílio do poder público a época que aqui estava, que nunca se sentava em uma mesa de negociação, nunca se recebia o presidente da GM, não se recebia o sindicalista, os trabalhadores, agora vem aqui fazer bravata com informações. Então, eu vou dar dados. Por que vocês querem dados? É dados. A Ericsson, 900 trabalhadores mandados embora. Kodak, 650 trabalhadores mandados embora. LG Philips, 1.200 trabalhadores mandados embora. Panasonic, 120 mandados embora. Selectum, o governo Cury arrumou o lugar para a Selectum ficar, o governo Cury foi lá, deu tudo quanto a isenção e logo depois 1.400 demitidos. Eu não tenho culpa de nada. Paciência. Vamos para dados. É esse tipo de auxílio e defesa de trabalhador que vocês defendem? Mandaram um monte embora e agora está cobrando. Texat. Não, a Texat nós vamos ajudar eles, vereador Tchaca. Vamos nos reunir com diretores da Texat. Chama aí o secretário que é meloso e bota ele na mesa para poder falar junto com os diretores da Texat após a reunião naufragar 1.200 pais e mães de famílias na rua. com que cara vocês vêm aqui para falar de defender trabalhadores, de defender emprego? O que vocês entendem de defender emprego? Dados. Informações. Comparativos. Vamos devagar então com as informações que vocês têm trazido e mentirosas para a nossa população. Meus queridos e amigos, companheiros, já quero findar já aqui a minha fala porque hoje eu confesso que não estou nem tão empolgado vereadora dos Ritos, estou mais calmo, estou mais... Porque acabei de receber uma notícia e peço até, aproveito aqui a minha fala para solicitar ao presidente de demanda de é, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Joaquim Viana Neto, que é o meu avô por parte de mãe que faleceu e um guerreiro, um homem honesto, íntegro, que descansou e foi, a gente considera que foi uma promoção. Então, uma promoção que aconteceu ao meu avô materno, o senhor Joaquim Viana Neto, que Deus continue abençoando e confortando a família porque ele já fez a sua parte aqui na terra, já deu sua contribuição e nós agora temos que só seguir o seu exemplo de um homem íntegro, retro e de caráter. Então, obrigado a todos os colegas e agradeceria ao presidente se registrasse esse minuto de silêncio. Estará registrado o nobre vereador e aproveito para externar meus sentimentos a você e a sua família. Com a palavra a nobre vereadora Dulce Rita. Manfra, o som, por favor, para a vereadora Dulce Rita. Manfredini, por gentileza, o som no microfone da vereadora Dulce Rita. Bom, eu queria pedir um minuto de silêncio para o Osmar Aleixo, um grande amigo nosso da comunidade, irmão do Diaco no Aleixo, lá da comunidade de São Benedito, no Galo Branco. Já votou as notícias? Já votou tudo? Não, 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 Está pedindo um minuto, está pedindo um minuto, ou não tem que colocar um minuto de silêncio? Não, não tem que colocar com a palavra o nobre vereador Shakespeare, líder de governo. Senhor presidente, gostaria de fazer, de solicitar a votação em bloco e os destaques dos seguintes documentos, 2265, 2267, 2268, 2269 e 2270. E a inclusão da moção 78, 79. Não teve do requerimento, não? Não? Não vai entrar? Em votação a inclusão, a solicitação de inclusão em pauta dos requerimentos solicitados pelo nobre vereador Shakespeare, líder de governo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, as indicações também solicitadas pela nova vereadora Ângela Guadagnin, inclusão em pauta. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, as atas e proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 15 de maio do corrente ano, referente à 27ª sessão ordinária, 24 de junho, referente à 36ª sessão ordinária, 12 de agosto, referente à 40ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo nobre vereador Sheikis Carvalho. Vereadores favoráveis aos requerimentos, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Três votos favoráveis, senhor presidente. Estão rejeitados os requerimentos. Em votação, os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 20 de agosto de 2014, bem como os inseridos nesta data. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento 2208, barra 2014, solicitado pelo nobre vereador Luiz Carlos Mota. Composição solicitação à mesa para se criar a comissão de vereadores para com ônus e agência nacional de transporte terrestre, a NTT Brasília, para discutir novos investimentos, a rodovia presidente Dutra, no perímetro de São José dos Campos, administrado pela CCR Nova Dutra. Composição dos senhores vereadores, Roberto, vereador Roberto de Leven, Walter Hayashi, doutora Ângela, vereador Luiz Carlos Mota, vereador Shakespeare, vereador Toyão Dutra e vereadora Juliana. Palavra nobre, vereador Shakespeare Carvalho. Gostaria de solicitar, senhor presidente, a inclusão da vereadora Dulce Rita, até porque é uma, de todos nós aqui, é uma brigadora antiga já lá da região, e acho que de forma democrática, e se necessário for na composição, eu cedo o meu lugar à vereadora. Só fazer uma consulta ao jurídico, porque há um questionamento de que seria um terço o teto máximo. Então, só vamos fazer a consulta e já resolvemos. Concedo a palavra ao nobre vereador Luiz Carlos Mota. Sr. Presidente, inclusive para poder ficar registrado os nomes, como tem oito e o limite é um terço da casa, a doutora Ângela, gentilmente, ela deixa o espaço para que vá a vereadora Juliana e o vereador Toyão Dutra, que representam não só aquela região, mas como também toda a cidade. E a Dulce faria parte também do grupo, que vai à Brasília, defender os investimentos junto à NTT, a CCR Nova Dutra. Então, vamos fazer a votação da nova composição. Então, serão os vereadores Roberto Eleven, Walter Hayashi, vereador Luiz Carlos Mota, vereador Shakespeare, vereador Toyão Dutra, vereadora Juliana e vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis para a amarela como estão, os contrários se manifestem. Nenhum vereador encontrado, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. O que você não está vereador? Não sei o que a senhora que a gente tem e aí ae a verdade. O que você tem que a senhora Não. Não sei o que a senhora Passaremos a um minuto de silêncio por solicitação do nobre vereador Walter Hayashi, pelo passamento do Eduardo Henrique Ascioli Campos, o presidencial Eduardo Campos, Carlos Augusto Ramos Leal Filho, Pedro Almeida Valadares Neto, Marcelo de Oliveira, Alexandre Severo Gomes Silva, comandante Marcos Matias, o piloto, e comandante Geraldo da Cunha. Também por solicitação do nobre vereador Willis, o passamento da dona Terezinha Augusta da Silva. Por solicitação da nobre vereadora Dulce Rita, Osmar Aleixo. E também pelo passamento do avô do nosso colega Shakespeare, Joaquim Viana Neto. E por solicitação do nobre vereador Ciborgue, a dona Durvina Monteiro de Barros Lopes. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Encerrada a 41ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Nós voltamos na próxima quinta-feira. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população. Legenda Adriana Zanotto